Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores da casa, público presente, está reaberta está reaberta a sessão, vamos retornar à ordem do dia. Antes, porém, gostaríamos de dar posse ao nobre deputado, companheiro Bernardo Rossi. Termo solene de posse, solicito ao companheiro nobre deputado Bernardo Rossi que preste o compromisso. Presidente, já posso ler? A vontade, a palavra é sua. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado, dentro das normas constitucionais ilegais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro, meu presidente. Já te concedo a palavra, Ivan. Termo solene de posse, termo de posse do senhor Bernardo Chin Rossi, primeiro suplente do Solidariedade, convocado para exercer o mandato do deputado estadual em função do afastamento do senhor deputado Chico Machado, investido no cargo de secretário estadual de governo. De acordo com o artigo 258, inciso II do Regimento Interno, assumiu o mandato do deputado estadual, primeiro suplente do Solidariedade, senhor Bernardo Chin Rossi, que exibiu o diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral e prestou o compromisso regimental. Solicito ao nobre deputado que possa comparecer para assinar o livro de posse. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Para fazer o uso da palavra, breves considerações, deputado Bernardo Rocha. Meu presidente, vou ser breve, vou depois falar no expediente final, mas se eu falar que eu não estou feliz, é mentira. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado por essa casa, apaixonado pela minha região, pelo meu estado. Deus me deu a oportunidade de começar muito cedo. Fui deputado estadual duas vezes, vereador duas vezes, presidente da Câmara, prefeito, secretário de Estado. Rodrigo Amorim, eu lembro, e você tem uma grande missão aqui, que é presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Quando eu presidia a CCJ, para mim parecia uma prova a cada dia, por causa do deputado Luiz Paulo, que era membro, então todo dia eu tinha que estudar. Era Pato Novo, primeiro mandato. Eu me orgulho muito de poder voltar para essa casa e dizer que serei fiel ao povo do estado do Rio de Janeiro, da minha região. Agradecer muito, muito, muito a Deus pelas oportunidades que ele tem me dado. Presidente, conte comigo, te devo mais uma. Queria, para finalizar mesmo, não posso deixar de agradecer o meu irmão, meu amigo e o meu governador, Cláudio Castro. Eu fui deputado, Rosenberg, num momento muito difícil para o estado do Rio de Janeiro. Mas muito difícil, nós fomos. E hoje poder ver o estado no caminho certo, as coisas acontecendo, e poder ser deputado estadual novamente, sob a batuta aqui dessa casa, Rodrigo Bacelar e nosso governador, Cláudio Castro, e como secretário de governo, Chico Machado, pode ter certeza que vão fazer muita coisa boa para o estado. Presidente, obrigado mais uma vez, estamos juntos. Obrigado. Deputado Carlos Macedo. Obrigado, presidente. Uma questão de ordem. Boa tarde, presidente Rodrigo Bacelar. Boa tarde, senhores e senhoras deputados. Sr. Presidente, eu queria falar um pouco sobre a chuva, a tempestade de ontem, que atingiu a capital do Rio de Janeiro, que atingiu o nosso estado, aonde tivemos registros de fatalidade novamente. E eu queria aqui relembrar e pedir mais uma vez a generosidade de vossa excelência, a influência de vossa excelência, dizendo que na época da tragédia de Petrópolis, a maior tragédia registrada na história daquele município e na história do estado do Rio de Janeiro, eu pude me encontrar naquele município com o governador Cláudio Castro, no quartel de Corpo de Bombeiros. Eu vou pedir sua atenção, presidente? Eu vou precisar muito da sua atenção, tá? Então, presidente, o que ocorre? Na tragédia de Petrópolis, encontrei o governador Cláudio Castro, que esteve presente, sempre estará nos momentos mais difíceis da nossa população, no quartel do Corpo de Bombeiros de Petrópolis. E lá, visitando os locais da tragédia, nós conversamos sobre os novos sistemas de tempestade que mudaram a intensidade das chuvas e eu propus a ele a criação de um projeto de lei indicativo para a criação de uma subsecretaria estadual de prevenção de calamidades. Ele topou, inclusive, a época como estava presente o atual secretário da Defesa Civil. Nós fizemos o projeto, a casa legislativa, essa casa aprovou, meus pares aprovaram, o governo vetou e, numa reunião de colégio de líderes, graças à sua sensibilidade, que à época estava como líder do governo, nós derrubamos esse veto e a Assembleia Legislativa promulgou a lei para a criação desta subsecretaria de prevenção de calamidades. O que acontece? Com todo o respeito à Defesa Civil do Estado, à Defesa Civil dos Municípios, essa lei, essa secretaria, prevê uma composição de notáveis, de estudiosos e até de conselhos que tratem de protocolos, que tratem de equipamentos para a realidade atual dos sistemas de chuva, que estão muito intensos. Não é possível a gente mudar a quantidade de chuva que possa acontecer no nosso Estado, no Brasil, mas é possível criarmos protocolos para mitigarmos essa situação. ontem levei cinco horas para chegar à minha casa no trânsito, muitos cariocas e fluminenses também tiveram até um tempo maior. E eu queria pedir, presidente, pedir licença aqui ao deputado Paul Bel. Eu queria pedir, presidente, o senhor como chefe do Poder Legislativo, uma pessoa importante no nosso Estado, que novamente conversasse com o Poder Executivo, com o nosso querido Cláudio Clássico, nosso governador, para dar uma atenção especial nesse caso. Por quê? Com todo respeito à defesa civil do Estado, dos municípios, se nós não nos adaptarmos para essa nova realidade que propõe tragédias em cima de tragédias, nós vamos ter, com todo respeito, eu digo isso, mas é uma metáfora, enxugadores de gelo de altíssima qualidade. Porque se não tivermos protocolos específicos, como o Japão criou protocolos, que inclusive se estabeleceu na forma como se constrói no Japão, devido a terremotos, devido a tsunami, Estados Unidos e tantos outros países, nós vamos enxugar gelo, vamos continuar perdendo muitas vidas no nosso Estado. E eu gostaria muito da colaboração de V. Exª para, junto ao governador Cláudio Castro, a gente poder levar adiante essa subsecretaria que trata do combate e mitigação das perdas dessa calamidade. Obrigado pela atenção, presidente. Obrigado, deputado Carlos Macedo, pela participação. Está feita a recomendação. Deputada Renata Souza. Está sem microfone? Está ligado aqui, Anderson. Deve ser aí. Opa, opa. Olha, foi. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, no dia de hoje o Rio de Janeiro foi abatido com grandes chuvas torrenciais, toda uma lógica climática que nos relembra todo o processo quando a gente discute sobre o meio ambiente, sobre a prevenção de tragédias e enchentes, e como o Rio de Janeiro é fundamental em que se tenha políticas públicas que mitiguem os efeitos das enchentes, os efeitos das chuvas torrenciais, mas é fato, senhor presidente, é que eu quero começar essa fala dizendo da minha solidariedade às famílias que estão enlutadas hoje em decorrência das mortes que tiveram aí nessa noite de desabamento. Foram quatro pessoas que morreram no estado do Rio de Janeiro, senhor presidente. Uma menina de dois anos no Morro da Chácara do Céu, outras três pessoas morreram na comunidade de Tavares Bastos, no Catete, no Morro da Coruja, em São Gonçalo, e um rapaz que foi atingindo com um raio em Saquarema. O Rio de Janeiro também é um dos recordistas em raios. Então, todo esse debate das mudanças climáticas devem ser trazidos para as casas legislativas, em especial quando falamos aí das emergências climáticas. E é fato também, senhor presidente, que tivemos aqui, só no Rio de Janeiro, 200 ocorrências de ruas inundadas, avenidas interditadas, árvores que caíram, mas sabemos também que as mais prejudicadas são as favelas e as periferias. Como bem lembrou a ministra do Meio Ambiente, o racismo ambiental também desloca para essas áreas de favela e periferia, áreas de encostas, todo um processo muito cruel, que é ver exatamente os mais prejudicados, que são as pessoas pretas e pobres de favelas e periferias. E quando a gente vai pôr a lupa de quem são os mais prejudicados, senhor presidente, a gente vê mulheres, famílias inteiras de mulheres, mulheres pretas, que muitas vezes cuidam só elas dos seus filhos, e elas também se encontram num processo de prejuízo gigante quando não tem a perda de uma filha, como ocorreu com essa criança de dois anos no Morro da Chácara do Céu. E aí, lembrar, senhor presidente, quando falamos aqui de moradia digna, quando falamos de urbanização das favelas, quando falamos também de processos, de infraestrutura, de moradia digna, nós estamos trazendo aqui elementos que são centrais. Discutimos nessa casa, no ano passado, a assistência técnica para moradias populares, algo que passou na Assembleia Legislativa, hoje é lei reconhecida no Estado do Rio de Janeiro, mas que a gente precisa executar essa política pública com prioridade. Então, a assistência técnica nas moradias populares vai evitar, senhor presidente, que essas moradias estejam numa lógica em encostas onde a situação é ainda mais prejudicial. Então, nesse sentido, só trazer aqui a importância de termos uma aliança entre o governo do Estado e os governos municipais para que a gente possa ter ações mais concretas de mitigação. Aqui, também na Assembleia Legislativa, fizemos vários aportes financeiros a partir das economias realizadas para a Assembleia Legislativa para tragédias que aconteceram em Petrópolis, outra em Macaé, campos dos Goitacazes, enfim, ações emergenciais que a própria Alerj fez que a gente possa... Para encerrar, deputado, por favor. É, se manter nessa toada, senhor presidente, porque é fundamental, porque as chuvas vão acontecer, elas são naturais. O que não pode ser natural são as tragédias com pessoas mortas. Então, fica aqui a minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, mas, acima de tudo, senhor presidente, que o governador do Estado, Cláudio Castro, se corresponsabilize com ações concretas que possam prevenir. Mas, não só isso, na cidade do Rio de Janeiro, que o prefeito Eduardo Paes também tome os ensinamentos ocorridos ali na CPI das instantes que rolou na cidade do Rio de Janeiro, para que possam fazer ações que mitiguem os efeitos das chuvas, das enchentes e dos desabamentos. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputado Renata Souza. Pela ordem, presidente. Pessoal, vamos dar início à sessão, porque eu acabei abrindo um precedente para os colegas, mas está todo mundo ultrapassando um pouquinho o valor. Vou dar dois minutos cada um, então, por favor. Vai. Deputado Jorge Felipe Neto, depois deputado Minkins. É rápido, senhor presidente, diz respeito ao trabalho dessa casa, que é fundamental. Os deputados estão falando do evento climático que aconteceu ontem, e, de fato, meu presidente Rodrigo Bacelar, tem algumas coisas na vida que nos destemperam. Quando eu fui secretário de Conservação e Meio Ambiente dessa cidade, lidando com 8 bi de déficit da Olimpíada e Copa do Mundo, que tinha sido deixado na segunda gestão do prefeito Eduardo Paz, a gente deixou um relatório e, dos 200, resolvemos 60 pontos de alagamento que, constantemente, com qualquer chuva, acabam tendo, como no dia de ontem, uma grande interferência na vida do Carioca. Mas, ontem, passou de todos os limites. Eu explico aos companheiros por quê. A cidade, ontem, além de ter parado, crucialmente, as áreas mais carentes, Bangu, Senador Camará, Azon Oeste, Santa Cruz, deputada Lucinha, Campo Grande, a Baixada Fluminense, ficaram debaixo d'água. E o prefeito do Rio de Janeiro, em todas as entrevistas que pode e faz, diz que tem 10 bilhões de reais em caixa. O dinheiro do governo não é para ficar em caixa. Os 10 bilhões não são para simplesmente ser um número a ser colocado em entrevistas, como se isso fosse o resultado de uma grande gestão e que os problemas reais estariam solucionados. Ele tem que ser utilizado em prol da população e, principalmente, daqueles mais carentes. O deputado, salvo engano, Valdo Seasa, promoveu... Para encerrar, deputado Jorge Felipe, por favor. Deputado, presidente Rodrigo Bacelar, com relação justamente às chuvas, os efeitos dessas chuvas, eu queria pedir à vossa excelência, dado o episódio de ontem, que a gente pudesse dar celeridade a esse requerimento, se possível, a participação. Muito obrigado, presidente. Deputado Carlos Mink, em seguida, deputado Luiz Paulo. Presidente Bacelar, deputados e deputados, então, dois minutos para falar de um assunto, presidente, tão grave. Tem a questão climática, a questão da prevenção. Nós temos uma preocupação muito grande. Quando eu estive na Secretaria Estadual, nós fizemos mapeamento de risco em quase todos os municípios, com o recurso do FECAM. O que acontece é que tem que haver medidas de prevenção. Uma delas, estou vendo aqui, queridas deputadas do PT, é a questão habitacional. Ninguém mora em área de risco porque quer. Então, aí, em bom momento, o presidente Lula resolveu reativar o Minha Casa Minha Vida, porque essa é uma questão fundamental. Outra coisa, desmatamento. Vários, a gente já advertiu, vários projetos no Rio de Janeiro, não só na Zona Sul, mas também na Zona Norte, Jucas, Zona Oeste, autorizam desmatamento. 500 árvores aqui, 400 ali. A gente disse, a gente tem que plantar mais. As raízes seguram a enxurrada. Cada vez que você desmata, não é só a fauna, flora e o clima. é a defesa da vida das pessoas. Então, presidente, não vou me estender. Nós fizemos leis sobre mapeamento de risco. Nós fizemos leis dizendo que as prefeituras devem incorporar as diretrizes do mapeamento de risco nos seus planos diretores, nas leis orgânicas do município. porque a gente tem que trabalhar todos juntos para prevenir. No Brasil, não há cultura de prevenção. A gente tem que implantar isso e a educação ambiental é um dos pontos essenciais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Carlos Mink. Senhores deputados, deputadas, antes de eu passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, eu queria pedir a gentileza de vossas excelências para evitar esse tipo de precedente que o companheiro Luiz Paulo me chamou a atenção e coberto de razão. A gente tem um expediente final, tem um livro para assinar a chegada, a ordem de quem vai fazer a explanação no final. Quando eu acabo tentando ser democrático e abrindo o microfone para alguém e não abro os demais ou não permito o mesmo tempo, eu acabo sendo injusto. Então, eu vou pedir a compreensão de vossas excelências para nos ajudar a tocar a pauta e, ao final, o tempo está aqui disponível para qualquer deputado usar da palavra à vontade. Deputado Luiz Paulo, por favor. Presidente, Presidente, o regimento interno oportuniza que nós cheguemos aqui no plenário às 13 horas, o livro está aberto, você se inscreve para falar às 14. E assim o fiz no dia de hoje. Às 14 horas, presidida pelo deputado Jari, eu fiz aqui o uso da palavra sobre as chuvas. e das 14 horas eu estou sentado aqui para começar a sessão. Quer falar sobre a chuva? Evidente que todos querem. Se inscreve. Porque questão de ordem, aliás, desculpe, questão de ordem é sobre a pauta. Questão de ordem é sobre a pauta. pela ordem é para você dar uma breve notícia. Uma breve notícia é dar em um minuto, dois minutos. Senão a gente transforma isso aqui, todo mundo discursa, não precisa mais livro, inscrição, não precisa expediente inicial, nem expediente final. Presidente, a condução é sua, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, deputado Luiz Paulo, deputado Zaidan, pela ordem, por gentileza. Deputado Zaidan. Em relação exatamente a essa pauta das chuvas, que nós temos aqui dois PLs, e eu gostaria de solicitar a vossa excelência uma prioridade, que trata exatamente do monitoramento desses desastres ambientais no Estado, que seria o PL 5603. Nós temos já uma lei da minha autoria que é aprovada, que é para implementar exatamente essa infraestrutura, que é a lei 8148, onde a gente coloca a prioridade inclusive do fundo do Ferris para a infraestrutura, para a diminuição do déficit habitacional. Foi uma luta nossa no outro mandato. E o PL 5401, 5603 e o 5401, que é o de sistema de... 5603, 5401. Isso. 5401, também da minha autoria, trata a criação de um sistema de monitoramento de chuvas no Estado. A gente não tem isso no Estado com tantas catástrofes acontecendo nesse período dos verão. Obrigado, deputada Zaidan. Antes da gente passar a ordem do dia, eu queria pedir a compreensão dos senhores deputados e deputadas, tendo em vista que a gente está sob uma nova administração, a gente vai passar algumas circulares para os senhores, para os gabinetes. O que for de acordo comum da maioria dos deputados, nós vamos deliberar em reunião fechada, mas algumas mudanças para o melhor funcionamento da casa. Aqui é a casa do povo, isso não se permite nem estar em discussão, mas eu queria pedir o apoio, em primeiro lugar, de cada deputado e deputada aqui, para que os assessores, a segurança, todo mundo respeite o ambiente de trabalho dos deputados. Está cada vez mais difícil dos deputados exercerem o seu dever constitucional aqui de trabalhar, então, por favor, a compreensão tem que começar o exemplo de cada gabinete, da instrução e da ordem de cada deputado aqui, porque eu estou tendo muitas reclamações lá em cima na presidência, aqui não precisa citar nomes, então a gente vai tentar fazer um melhor funcionamento da casa, já chamei Grico lá em cima hoje, Coronel Efimelo, vamos pedir a compreensão dos deputados, que a segurança armada permaneça nos gabinetes, nos corredores, lá na porta, não tem problema nenhum, aqui dentro não tem perigo para ninguém, aqui dentro, o que couber nos assentos laterais, pode usar à vontade lá em cima, repito, aqui é a casa do povo, mas aqui dentro o nosso espaço de trabalho, eu vou pedir a compreensão de cada colega, porque a gente vai tomar algumas mudanças no tocante à entrada da casa, no tocante ao uso de elevadores, que é outra grande reclamação dos deputados, para a gente não ter atraso de início da pauta, já tem algumas sugestões de mudança de horário das sessões, mas isso eu vou deliberar com a maioria dos deputados, questão da segurança em torno do prédio aqui na rua, porque ontem, por exemplo, a gente teve uma funcionária da casa no período da noite saindo, que foi praticamente conduzida das barcas aqui com canivete nas costas, por sorte, a gente conseguiu interceptar aqui na esquina e não teve perigo de vida, já pedimos reforço do segurança presente, do policiamento em especial na parte final, na parte da noite, quando a gente acaba aqui o período dos trabalhos, mas enfim, quero só estar prestando obediência a cada um dos senhores e das senhoras, que as mudanças que a gente vai tentar implementar para melhoria, não só dos nobres parlamentares, mas também de cada assessor, de cada servidor dessa casa e também do público que vem aqui acompanhar a sessão. Muito obrigado. Passa-se a ordem do dia, a redação final assim emendada, projeto de lei 2107-2016 de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a fixação de cartazes que tratam sobre cuidados no uso de descongestionantes nasais e da outras providências. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Anderson Moraes. Daqui. para ficar à vontade. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas aqui da Assembleia Legislativa, a todos os funcionários da casa que estão nos acompanhando. Presidente, projeto de lei 2107-2016, projeto esse meritório da deputada Zeidã, uma preocupação que, claro, cabe a todos nós, não só aos deputados, mas aos familiares. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, para duas coisas. Primeiro, que foi um projeto que foi dado a entrada em 2016, onde, infelizmente, a deputada está tendo a oportunidade de, depois de não sei quantos anos, estar aqui discutindo o projeto, graças ao bom trabalho que ela realizou para os seus eleitores. Só que os anos se passaram, hoje a gente já está falando aí de seis anos, praticamente, depois, onde a parte onde a parte da informática, a parte da internet, a parte da comunicação, ela alavancou muito, ela avançou muito. Hoje, todos nós temos a informação de verdade, de fato, aqui na palma das nossas mãos. E o projeto vem defendendo uma matéria que realmente é preocupante. a gente sabe que não só os descongestionantes nasais, mas como diversos outros medicamentos, eles trazem, sim, uma dependência química para as pessoas, onde nós precisamos estar sempre atentos com relação a isso. Só que eu quero ressaltar uma coisa. Nós temos, hoje, mais de 5 mil, mais de 5 mil substâncias vendendo em drogarias, em farmácias do nosso país, e mais de 3 mil delas existem contraindicações, contraindicações pesadas, tão quanto dos descongestionantes nasais. E a minha preocupação, presidente, é que se cada um de nós formos defender uma substância dessa, para a gente colocar um cartaz dentro das drogarias, para nós criarmos sanções, para nós criarmos multas para aqueles comerciantes que não atenderem a lei, nós não vamos ter mais espaço para expor medicamentos dentro das farmácias, dentro das drogarias, e lembrando a todos que é muito possível que tenhamos um saudável, um comércio saudável, no sentido do seguinte, quanto mais drogarias existirem, melhor para a população, quanto mais pessoas se habilitarem a abrir uma porta para vender medicamento, dentro das responsabilidades e cumprindo todas as normas técnicas, para a população é melhor, mas dessa forma a gente está prejudicando justamente aquele que só tem uma lojinha, a gente está prejudicando inclusive aqueles que queiram porventura pensar em abrir uma loja, lembrando que só a capital do Rio de Janeiro nós temos mais de 3.500 CNPJs de farmácia, então eu conversei com a deputada Zeidã, a deputada Zeidã ela também entendeu que talvez a sanção não fosse o melhor caminho, então a gente quer aqui buscar um entendimento com a casa de alguma forma ou nós podermos de alguma forma construir um novo texto com a CCJ claro que com o voto da maioria no entendimento de que isso é possível e fica aqui minha explanação fica aqui eu gostaria de chamar a atenção de todos os deputados com relação a isso nós temos mais de 3.000 substâncias hoje nas farmácias que tem contra indicações e se cada uma delas tiver que botar um cartaz não vai sobrar espaço para expor a mercadoria muito obrigado presidente obrigado deputado Anderson deputado Zeidã com o entendimento deputado Anderson de que não há como modificar a redação final segundo a CCJ o deputado Luiz Paulo já está aqui com o texto nós não podemos fazer essa modificação nós levaremos o projeto para a votação votamos eu quero fazer uma defesa alertando aos deputados que a questão da substância ela é uma substância que é livremente vendida sem receita médica eu pessoalmente particularmente conversei com o deputado antes perdi uma sobrinha de 21 anos porque a substância é uma substância viciante e as pessoas compram o descongestionante nasal como se estivesse comprando uma água mineral então esse alerta no próprio texto tem colocado a disposição de se usar display de se usar internet de usar outros recursos de divulgação é óbvio que nós temos uma rede uma rede de medicamentos uma gama de medicamentos uma rede farmacêutica que tem muitas contra indicações e muitos efeitos colaterais mas esse alerta é um alerta exatamente pelo uso muitas crianças usam as mães usam causa vício é viciante e esse alerta eu mantenho na pauta em acordo aqui com o deputado antes para que a gente resolva isso posteriormente de outra forma com a orientação do deputado Luiz Paulo e peço defendo o projeto para que ele seja aprovado já que nós temos vidas em risco correndo por uma substância que é considerada uma substância inofensiva aparentemente Sr. Presidente queria encaminhar a votação como não quero encaminhar mesmo a votação não quero discutir porque é a relação final assim emendada eu quero encaminhar a votação nós vamos votar bom como quiser mas olha só presidente eu não vi contradição entre o que disse o deputado que contestou colocando a existência de 3 mil descongestionantes e ele tem razão substâncias 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 diferentes mas é verdade mas eu não vejo contradição com o texto o que diz a redação final assim emendado o artigo primeiro ficam as farmácias drogarias laboratórios assemelhados que comercializam que comercializam descongestionante descongestionante nasal obrigados a informar cartaz informando ao consumidor os riscos de uso indiscriminado do medicamento então esse cartaz pode ser somente falando do descongestionamento nasal que esses medicamentos precisam informar do risco que tem não precisa nominar um a um nem nenhuma substância então eu acho que a redação cortou o risco que vossa excelência colocou então estou encaminhando está aproveitando senhor presidente encaminhando a votação pedindo ao PSD que vote sim obrigado deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo talvez eu não tenha me expressado da maneira como eu pudesse como o senhor pudesse ter entendido talvez eu tenha me expressado mal o descongestionante nasal talvez existam aí cinco substâncias diferentes o que eu falo é com relação às demais substâncias que são vendidas como a linha OTC como os psicotrópicos como vários outros medicamentos que tem contraindicações muito maiores do que esse e que porventura talvez deputados a gente queira daqui a pouco legislar para um lexotã daqui a pouco a gente quer todos fazem mal a maioria dos medicamentos eles fazem bem para uma coisa mas eles acabam fazendo mal para as outras coisas então é só para que a gente só para deixar entendido que a minha preocupação é que são mais de três mil que tem contraindicações se nós criarmos uma lei para cada um não digo que nessa lei está sendo criado para isso mas se cada um se criarmos um um cartaz para cada um não vai sobrar espaço para botar mercadoria presidente só fazendo a contra argumentação não deixa de ter razão deputado não em relação a esse projeto mas a tese mas a tese deveria ter sido discutida na comissão de construção e justiça e não aqui porque nós temos um amigo o nosso nosso deputado querido Atila Nunes que ele pegou o catálogo das doenças e cada doença é um projeto de lei é proibido fazer isso? não não claro que não então eu estou só chamando a atenção então a questão do eu estou entendendo o que o senhor está dizendo mas o projeto em si passado pela CCJ é mérito no mérito a gente tem que votar favorável claro e eu peço a todos os colegas que entendam a nossa explanação e quem quem entende da mesma forma que nós por gentileza vote contrário ao projeto que eu vou pedir verificação obrigado presidente não havendo mais quem para discutir encerrado antes está fazendo encerrado o encaminhamento não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação verificação presidente por favor está alto o Tony em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado verificação pedido pelo deputado Anderson Moraes obrigado solicito aos nobres deputados e deputadas que por favor votem para encaminhar senhor presidente deputada Renata senhor presidente entendo a preocupação da deputada Zeidã em estabelecer nesses cartazes informações que leve ao conhecimento do que representa ali um simples um simples na linguagem do dia a dia mas que pode causar efeitos colaterais absurdos então nós entendemos que sim os cartazes contendo informações sobre os efeitos para o uso indiscriminado dos descongestionantes é fundamental então nesse sentido eu encaminho voto sim pela bancada do pessoal parabenizando a deputada Zeidã pela excelente iniciativa presidente para encaminhar pela bancada do PSB para encaminhar pela bancada do PSB do PSB sim a vontade deputado o PSB encaminha o voto sim ao projeto da vibrante e atenta deputada Zeidã dizendo o seguinte deputado Anderson na regulamentação vossa excelência levantou questões que não são fora de propósito não são fora de propósito acho que na regulamentação pode haver dizendo o seguinte uma vez no site da farmácia do fabricante considera-se a exigência alcançada ou seja há como trabalhar na linha do princípio da prevenção que é o objetivo da deputada Zeidã e ao mesmo tempo levar em conta a sua observação que não é descabida por exemplo o governo na regulamentação Secretaria de Saúde por exemplo colocar uma vez o fabricante e a farmácia no site com destaque colocando isso que se considera atendida a preocupação de prevenção e informação só para dar um exemplo que não são inconciliáveis a prevenção e a vossa observação prática que obviamente tem fundamento se eu não me engano inclusive na caixinha da própria medicação ela já já tem Presidente Deputada Elie quer por favor Eu como líder do PT encaminho o voto sim para o projeto da Zeidã Obrigado Deputada Elie que está aqui morto Deputado Douglas Boa tarde Presidente como líder do PL encaminho o voto não por entender não existia essa necessidade comungando os argumentos aqui do deputado Min com todo o respeito a deputada Zeidã Obrigado Presidente Obrigado Deputado Douglas Rua A presidência vai fazer a primeira chamada deputado deputado André Correia deputado Andrezinho Siciliano deputado Brasão deputado Bruno Dauaire deputado Carlos Macedo deputada Dani Balbi deputada Dani Monteiro deputado Daniel Librelon deputado Dionísio Lins deputado Deodalto deputado doutor Pedro Ricardo deputado Elton Cristo deputado Filipinho Raves deputada Franciane Mota deputado Guilherme de Laroli deputado Jair Bittencourt deputado Júlio Rocha deputado Léo Vieira deputado Luiz Cláudio Ribeiro deputado Márcio Gualberto deputado professor Josemar deputado Rosenberg Reis deputado Sérgio Fernandes deputado Valdo Seaza deputado Valdeci da Saúde e deputado Vitor Júnior do PDT questão de ordem presidente pode mudar meu voto de não para sim por gentileza só apertar lá o faca por favor registrar o voto sim senhor presidente a presidência irá proceder a segunda chamada deputado André Correia deputado Brasão deputado Carlos Macedo deputado doutor Deodalto deputado Elton Cristo deputado Jair Bittencourt deputado Júlio Rocha deputado Léo Vieira deputado Luiz Cláudio Ribeiro deputado Márcio Gualberto deputado professor José Mar deputado Rosenberg Reis deputado Valdo Seaza deputado Valdeci da Saúde e deputado Vitor Júnior A presidência vai encerrar a votação e proclamar o resultado Votaram 56 senhores deputados 38 sim 18 não 0 abstenção Aprovado a emenda de redação Em votação a redação final assina emendada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei projeto de lei número 2442A de 2013 de autoria do deputado José Luiz Nancy que dispõe sobre a instituição do programa de atenção a pessoa com câncer e submetida a quimioterapia ocasione a alopecia em discussão não havendo não havendo quem queira discutir encerrada para discutir deputado Alan Lopes boa tarde senhor presidente nobres parlamentares queria enaltecer aqui o projeto do deputado Nancy mas queria ressaltar também que existe uma lei de autoria da nobre parlamentar deputada Marta Rocha que já regulamenta a doação dos cabelos humanos para a confecção de perucas inclusive essas empresas já estão cadastradas no estado então acho que esses projetos deputada se complementam então é bastante importante ressaltar isso aqui porque esses dois projetos juntos podem contribuir muito muito obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 579A de 2019 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a realização de campanha publicitária permanente nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do estado do rio de janeiro de valorização e respeito ao trabalho do professor e fixa outras providências em discussão para discutir nobre deputada Dani Baldo boa tarde presidente boa tarde nobres colegas queria antes de tudo parabenizar a iniciativa do deputado Daniel Librelon eu como uma professora trabalhadora da educação por muito tempo sei da importância de um programa permanente de valorização da profissão docente então venho manifestar aqui em púlpito quanto nós da categoria de professoras e professores sobretudo professoras da carreira pública do magistério nos sentimos contempladas com o projeto queria apenas fazer algumas considerações que acho que podem enriquecer a discussão a respeito a primeira delas é afirmar que no bojo desse programa de valorização das e dos profissionais de educação especialmente dos profissionais docentes é importante que nós caminhemos na discussão do ajuste do piso salarial do magistério aqui no estado do Rio de Janeiro queria nesse sentido dizer que fui gratamente contemplada com a prioridade que o governador Cláudio Castro demonstrou com essa demanda a necessidade na primeira comunicação que fez por ocasião da posse das e dos deputados aqui na casa queria dizer que nós já encaminhamos bem assim uma indicação legislativa para que o governador cumpra o piso salarial como ele mesmo se dispôs e colocando a nossa mandata à disposição dos trabalhos dessa casa para que no sentido da recomposição salarial das e dos professores nós possamos avançar parabéns mais uma vez deputado Daniel Librelon e é isso para discutir querida deputada Carla Machado excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Bacelar demais membros da mesa todos os parlamentares deputados e deputadas aqui presentes eu gostaria de parabenizar a iniciativa do nobre deputado Daniel dizer que a educação realmente o professor precisa ser respeitado a gente vê muitos atos muitas atitudes de desrespeito ao professor e aqui registrar a presença de colegas professores porque eu estou na política mas sou professora de carreira há 40 anos do Cristiano da Maristela e do PC sindicalistas da UEMF que estão aqui justamente pedindo uma atenção a essa classe e é com muito otimismo que a gente está aqui nesse plenário até porque tanto o presidente Lula quanto o governador Cláudio Castro disse que este ano será um ano da educação precisamos trabalhar na valorização salarial também do professor na reformulação do ensino médico e a escola integral uma outra coisa presidente que eu gostaria de pedir a permissão fugindo um pouco da pauta é parabenizar o senhor pela escolha de doutor Marcos Brito para diretor geral dessa casa o doutor Marcos Brito ele trabalhou comigo em São João da Barra por quase 6 anos de uma integridade e tecnicamente falando são poucos os que tem a capacidade técnica do 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 doutor Marcos ele inclusive ele iniciou a carreira dele com seu pai na câmara de campos passou pelo tribunal de contas do estado passou também pela prefeitura de Macaé em São João da Barra e para falar minhas contas todas foram aprovadas sem senão nenhum então ele ajudou muito a nossa administração inclusive eu fui reeleita com quase 70% dos votos do município em decorrência da da gestão que fizemos por conta dos bons auxiliares que tivemos não só não só tecnicamente mas também pela sensibilidade eu aproveito também para parabenizar a escolha de doutor Robson Maciel ele também outro grande profissional que como doutor Marcos Brito veio de baixo buscando sempre o seu aperfeiçoamento inclusive foi meu advogado também em questões eleitorais porque a gente visa sempre buscar os melhores então parabéns mais uma vez muito obrigada obrigada querida amiga deputada Carla Machado bela explanação eu não tenho dúvida da competência do companheiro Marcos Brito prova disso que não seria nada mais nada menos que secretário geral de administração do tribunal de contas por anos e servidor de carreira do tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro então de muita tranquilidade porque eu não me deixo me emprenhar por aquilo que o jornal ou a televisão fala e sim pelo currículo pela história e capacidade de cada um muito obrigado pela posição firme da senhora aqui no microfone porque ninguém menos ninguém mais de quem teve a competência de ordenar a despesa de fazer um brilhante mandato de São João da Barra como vossa excelência fez sabe da competência desse amigo para discutir querido amigo deputado Célia Jordão boa tarde presidente não é discussão da matéria mas um pela ordem quando vossa excelência achar oportuno deputado Flávio Serafini tinha pedido uma pela ordem senhor presidente aproveitando o debate da educação quero aproveitar para fazer um pela ordem e dizer que eu vou entregar nas mãos de vossa excelência um abaixo assinado que foi uma boa surpresa que eu recebi nos últimos dez dias quando fui procurado por profissionais de educação que me pediram para continuar à frente da comissão de educação dessa casa e me disseram que estavam organizando um abaixo assinado em pouco mais de uma semana eles conseguiram reunir sete mil e quinhentas assinaturas o que equivale a quase 15% do número de profissionais de educação que a gente tem na Secretaria de Estado de Educação eu fiquei feliz com essa iniciativa porque reconhece o nosso trabalho nesses últimos quatro anos um cenário difícil o estado do Rio de Janeiro hoje ainda é o estado que paga o salário mais baixo aos seus professores entre todas as redes estaduais mas com muito esforço a gente também conseguiu conquistar vitórias aprovou uma lei que tem que sair do papel para a implementação das 30 horas está debatendo e precisa avançar na questão do piso nacional do magistério hoje saiu publicado em diário oficial adicional de qualificação para os servidores do Degase que foi uma emenda minha fruto de muito debate com os profissionais do Degase para garantir que esses profissionais sejam valorizados a gente tem a imposição nacional de uma reforma do ensino médio que está trazendo prejuízos também à nossa rede estadual com uma proposta curricular muito confusa que está empobrecendo a formação dos nossos estudantes e a gente continua muito disposto a debater a fortalecer a escola pública no estado do Rio de Janeiro a gente quer que a gente deixe de ocupar esse lugar dos salários mais baixos e passe a ocupar o lugar da melhor educação do Brasil então eu entrego a vossa excelência esse manifesto são mais de 7.500 assinaturas agradecendo a todos que tomaram essa iniciativa e que continuam contando com o nosso trabalho eu digo não sei se vou presidir essa comissão estou com disposição para isso mas eu sei que vou continuar lutando pela educação pública lutando pelos profissionais de educação aqui nessa casa e peço que conste em ata a entrega do abaixo-assinado naturalmente não dos 7.500 nomes mas do abaixo-assinado que está sendo entregue muito obrigado deputado Flávio Serafim não havendo mais quem queira discutir cerrada a discussão presente proposta recebeu uma emenda e volta para as comissões técnicas anuncio em discussão projeto de lei número 733-2015 de autoria questão de ordem após o senhor anunciar o projeto projeto de lei número 733-2015 de autoria dos deputados Lucinha, Márcio Canelo e Vaguim que dispõe sobre a desvinculação nas faturas de energia elétrica dos valores relativos ao consumo mensal de energia e a contribuição de iluminação pública e da outras providências bem, presidente é importante ressaltar que esse projeto naquele momento de 2015 era uma uma constatação que a população queria saber qual é o valor da energia elétrica qual o valor da contribuição de energia para a iluminação pública para os municípios isso em 2015 muita coisa foi avançando 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 chegou ao bom senso de que todos os municípios necessitam ter a taxa de contribuição de iluminação para manterem a iluminação dentro dos seus municípios e melhorar a questão da 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 segurança pois bem então eu estou retirando esse projeto até porque vários prefeitos me solicitaram retirar esse projeto tendo em vista que a contribuição de iluminação pública ajude muito a manter a iluminação nas ruas de todos os municípios não só dos grandes municípios também como os municípios de menor porte e queria aproveitar a oportunidade de solicitar o presidente que já foi votado aqui em primeira um projeto que trata da tarifa social de água e esgoto votamos ano passado deputada tia Júlio se recorda temos que entrar com esse projeto novamente para ser votado em segunda para termos possibilidade de definir a questão da tarifa social o que é tarifa social de interesse social realmente para atender principalmente a população de maior necessidade de maior carença então solicito que o presidente coloque em pauta para votar por gentileza o projeto 5884 de 2022 que trata sobre a questão da tarifa social de água e esgoto lembrando que a CEDAI não é mais pública a CEDAI hoje é uma empresa privada e nós temos grandes dificuldades de abastecimento nas áreas não só da periferia dos grandes centros da cidade do Rio de Janeiro como também em diversos outros municípios então a tarifa social tem que ser discutida para que a população possa pagar de acordo com o que ela tem possibilidade de pagar nós não podemos querer comparar o método cúbico de água de quem mora Ipanema Copacabana e Leblon daquele cidadão que mora dentro de uma comunidade dentro de uma favela do conjunto habitacional então espero seu estado presidente que seja referendado a inclusão desse projeto tendo em vista que nós votamos ano passado e é um projeto de suma importância para todos nós obrigado deputada Lucinha presidente defere o pedido de vossa excelência e retiro o projeto deputado Vitor Júnior senhor presidente só para primeiro saudar a iniciativa da deputada Lucinha e do deputado Marcio Canella na época que trouxeram esse projeto no sentido de trazer mais transparência a população do estado do Rio de Janeiro no que se dizia em relação a taxa da COSIP cobrada na época dentro das contas de energia elétrica só que a sensibilidade da deputada Lucinha e do deputado Marcio Canella agora na retirada do projeto é importante porque de 2015 para cá muita coisa aconteceu e a gente pôde entender com mais clareza o impacto disso dessa cobrança e a forma deputada Lucinha que é o ponto principal que a cobrança era feita e que está sendo feita agora por cada município e o que traz benefício para a população de cada um deles mas é importante destacar que na constituição de 88 no artigo 149 o governo federal passou a atribuição aos municípios ao distrito federal da cobrança da COSIP mas mais do que isso da questão da responsabilidade na manutenção e na implantação de iluminação pública em cada município da cidade e hoje o item iluminação pública presidente Rodrigo Bacelar é um item hoje que não é só a questão da iluminação das vias é o item de segurança para cada morador de cada município do nosso estado em qualquer reunião em qualquer audiência de segurança pública o primeiro item é cobrado aos municípios é a questão da melhoria da eficiência da iluminação em cada rua da nossa cidade então isso virou um item de segurança e como o deputado Carlos Mink aqui sempre muito bem defende o item da política de sustentabilidade porque a iluminação pública a cada ano ela vai se renovando em tecnologia então você diminui o consumo e aumenta a eficiência de iluminação nas vias públicas da cidade e um ponto importante que eu queria solicitar a deputada Lucinha que a gente pode de alguma forma debater no colegiado dessa casa é porque a gente precisa melhorar o que diz respeito a cobrança da iluminação em cada município mesmo a cobrança sendo de responsabilidade a forma de cobrança sendo de cada responsabilidade de cada município e eu vou citar aqui alguns exemplos a gente tem no município de Ridas Ostras a cobrança cobrada por testada de lotes a gente tem outros municípios que eu não vou aqui citar nome a cobrança é feita numa taxa única não importa se a pessoa mora numa grande residência ou se mora numa pequena residência de um quarto sala ela paga a mesma coisa e tem exemplos como é o caso do município de Interói onde nós instituímos oito faixas de cobrança que você tem a possibilidade de para quem mora em área de especial interesse social ou de quem consome até 100 kWh de não pagar a COSIP então isso passa a ser um critério de justiça e de incentivo social que nós devemos de alguma forma corresponder e cobrar e colaborar com cada prefeito dos municípios do estado do Rio de Janeiro para que a gente possa criar uma legislação a beneficiar e de fato cobrar quem paga mais e cobrar quem paga menos em termos de proporcionalidade e valor mas eu queria deputado Lucinha deputado Márcio Canella saudar a iniciativa dos dois parlamentares e deixar esse registro aqui da importância da COSIP para os municípios mas mais do que isso cada município deve ter a responsabilidade de estabelecer a sua tarifa de forma a fazer com que a população possa ter justiça social na distribuição desses valores cobrados obrigado presidente obrigado deputado Vitor Júnior presidente gostaria de registrar a presença do vereador Joel Enfermeiro presidente da Câmara de Itaúva seja muito bem vindo nessa casa de leis prazer muito grande reencontrá-lo meu amigo questão de ordem já havia pedido antes um pouquinho deputado Zaidão por gentileza deputada Sérgio Jordão obrigado presidente muito rapidamente pedi a inclusão na pauta do meu projeto de lei 6513 de 2022 que trata de um tema muito importante para todos nós aqui do estado do Rio de Janeiro que fala das atividades relacionadas ao desmantelamento das embarcações e ativos marítimos offshore em alinhamento com a denominada economia do mar no estado do Rio de Janeiro a gestão e reutilização de materiais e equipamentos certificações criação de um fundo de emergência e também fala de incentivos a atividade de reciclagem de embarcações esse projeto ele vem de um contra o problema que nós sofremos o ano passado com a soltura daquele navio São Luís que acabou abauroando a ponte Rio Niterói foi um projeto construído a muitas mãos inclusive com vários profissionais que formam o cluster tecnológico naval aqui da cidade do Rio de Janeiro com profissionais da marinha do Brasil inclusive então é um tema muito importante que ele venha a pauta o quanto antes possível é por isso que eu requeiro a vossa excelência a inclusão de pauta desse projeto 6513 de 2022 obrigado deputado pode deixar que isso aí eu sei bem de seu pleito na indústria naval está anotado aqui vai ser tratado com muito carinho deputada Zeidão questão de ordem presidente eu fui presidente da CPI da Enel e da Light no mandato passado na outra legislação nossa e tiramos com deputado aqui Fábio Silva deputado Bruno Dauari outros deputados que participaram dessa comissão várias resoluções vários encaminhamentos e eu estou entrando e aí eu peço também uma uma celeridade nisso entrando com um protocolo criando a comissão de regulação para que a gente possa acompanhar todas as resoluções que foram aprovadas nessa CPI o deputado Fábio Silva inclusive era o presidente da comissão do consumidor de defesa do consumidor e nós estabelecemos um convênio que foi o principal encaminhamento que nós fizemos que até hoje não saiu do papel é um convênio entre a Genersa e a Aneel que é fundamental para a fiscalização dessas duas concessionárias a N e a Light no estado do Rio de Janeiro o povo ainda continua sendo tratado com desrespeito descaso e muitas vezes uma injustiça muito grande que essas duas concessionárias permaneçam ainda atuando no nosso estado conte com o meu apoio deputado Zaidan anuncio em votação projeto de lei número 2523 2017 de autoria do deputado Bruno Dauaire que dispõe sobre a implantação de instalações destinadas a ordem dos advogados do Brasil OAB nos estabelecimentos penais no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda e de segurança pública e assuntos de polícia favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça com emenda novos pareceres a emenda de plenário das comissões de constituição e justiça contrário de segurança pública e assuntos de polícia contrários relatores deputados doutor serginho Márcio Canella Rodrigo Bacelar e Marcelo Seudino em votação a emenda da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado senhor presidente é quer concluir as emendas mas você usa a palavra pois é porque se for aprovada a emenda da comissão de constituição e justiça não é a emenda que suprime vai matar o projeto vai matar o projeto porque o projeto define um prazo para a implantação das salas para os advogados dentro do sistema penal eu conversava com meu colega de partido Vinícius Cosolino que também é advogado e militante se a gente suprimir o prazo para a implantação a gente de fato mata o projeto e vai ser mais um projeto que a gente vai ter que enviar para a comissão do Carlos Mique do Cumpras para poder ser implementado não tem um pedido de destaque para a gente rejeitar essa emenda se a gente pedir verificação presidente olha só salvo erro de avaliação o projeto está em primeira está em primeira perfeito vai voltar evidentemente em segunda aí eu pergunto aí a nossa mesa voltando em segunda o deputado pode emendar dando uma redação coerente alterando a redação da CJ CCJ até porque o parecerista da época era o próprio deputado Rodrigo Bacelar então eu acho que na segunda pode resolver a sua caneta apresenta a emenda acho que podia ser esse caminho senhor presidente questão de ordem deputado Vinícius Cozolino por favor como funciona a votação quando a comissão de constituição e justiça dá o parecer pela constitucionalidade com a emenda o plenário vota primeiro a emenda proposta pela CCJ e depois vota a redação final ou vota tudo junto já com a emenda da CCJ primeira emenda depois o projeto emendado então vai ter primeiro uma votação da emenda da comissão de constituição deputado Luiz Paulo me perdoe olha só o parecer da CCJ quem concorda ou não com a emenda é a comissão quando a comissão decide o parecer da CCJ é submetido ao plenário como um todo e a gente vota sim ou não o parecer da CCJ não primeiro vota a emenda quem discute as emendas são os pareceristas da CCJ agora o autor do projeto ou um líder de partido pode pegar uma emenda que tenha de plenário ou e destacar ele não consegue em plenário destacar a emenda da CCJ porque já nesse caso específico em segunda está incorporada ao texto no primeiro não mas salvo o melhor engano o deputado Bruno Dallaire solicitou o destaque não? não não olha só o que o projeto está em primeira discussão houve o parecer da CCJ ele está se manifestando o contrário o parecerista o presidente à época era o deputado Rodrigo Bacelar não sei se ele foi parecerista ou o presidente da sessão bom ele vai voltar em segunda quando ele voltar em segunda o deputado pode fazer uma emenda alterando a redação da CCJ em primeira nada tem de impeditivo não precisa de destaque ele emenda e aprovando a emenda dele o plenário aprovando avalia a emenda dele não a da CCJ entendeu deputado entendi obrigado senhor presidente Bruno quer discutir ou fica prejudicado as emendas de plenário como está em primeira discussão vamos aguardar voltar em segunda já com a designação da nova relatoria da comissão de constituição e justiça se for o caso eu faço uma emenda ao projeto e a gente discute isso dentro da CCJ ou a gente tenta um acordo junto com a comissão de constituição e justiça para tentar fazer um substitutivo que possa que possa contemplar e não suprimir o artigo que de fato pode fazer com que essa lei seja implementada fica prejudicada então as emendas de plenário com todos os pareceres contrários em votação o projeto está se emendando os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em primeira discussão projeto de lei número 4434 2018 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que determina a adoção de medidas impeditivas de acesso de mamíferos silvestres aos fios de alta tensão dos postos de transmissão de energia elétrica por parte das concessionárias pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de minas e energia favorável de economia indústria e comércio favorável e de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça com emenda relatores deputados Carlos Mink Chico Machado Célia Jordão e Márcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir em votação as emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em discussão única projeto de quer falar Lucinha tá obrigado projeto de resolução número 1437 2022 de autoria deputada Renata Souza que concede o prêmio Dandara a Isabela Vicente de Carvalho Camargo parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não vendo quem queira discutir cerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1473 2022 de autoria deputada Franciane Mota que concede a medalha tiradentes e respectivo diploma poste mortem a jornalista Suzana Dal barra Naspolini Torres parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não vendo quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação questão de ordem presidente deputada Franciane Mota remotamente boa tarde presidente boa tarde amigos deputados quero agradecer aí o apoio dos deputados pela atuação da medalha tiradentes a querida jornalista Suzana Naspolini é sempre importante ressaltar a importância o legado e a competência que Suzana desempenhou no jornalismo obrigada a todos obrigada deputada Franciane não havendo mais quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 492 de 2021 de autoria do deputado brasão quem indico a mesa diretora nos termos regimentais seja oficiado o excelentíssimo senhor governador do estado do rio de janeiro doutor cláudio castro para quem envia esta casa mensagem de acordo com o seguinte anteprojeto de lei que institui hospital público veterinário e unidade de saúde para atendimento de animais no âmbito do estado do rio de janeiro na forma que menciona no município de campos dos goita casas pareceres a comissões indicações legislativas pela transformação em indicação simples relatou o deputado Bruno Doari em discussão não havendo o que queira discutir em votação parecer da comissão os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado retorna ao autor para elaborar a indicação simples anuncio indicação legislativa número 519 de 2021 de autoria do deputado Átila Nunes que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva envio de mensagens dispondo sobre a implantação de unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Petrópolis pareceres da comissão indicação legislativa pela transformação em indicação simples relatou o deputado Eurico Júnior em discussão para discutir eu quero discutir para discutir deputado Iuri e deputada Marta Rocha ele gentilmente cedeu a primeira boa tarde a todas e todos quero agradecer aqui a gentileza do deputado Iuri deputada Tia Ju na verdade eu peço para discutir essa indicação essa legislativa porque esse tema é de uma triste atualidade recentemente nos últimos dias no município de Magé nós assistimos a atos de vandalismo com a expressão de indicações racistas e nazistas no monumento determinado para Maria Conga monumento esse que foi inaugurado em 2021 e que marca na verdade a memória de uma líder quilombola uma figa de reis africanos que nasceu exatamente na África no Congo chegou a Bahia em 1804 e 35 anos depois conseguiu a sua alforria e já aqui no estado do Rio de Janeiro em Magé ela então fundou o quilombo Maria Conga esse quilombo é reconhecido hoje pela Fundação Palmares e desde então ela defendia e abrigava os negros escravizados que fugiam da senzala deputado Yuri no ano passado nós realizamos aqui a CPI da intolerância religiosa deputada da Tia Ju foi a vice-presidente deputado Atila Nunes foi o relator eu fui a presidente e nós conseguimos perceber que o termo intolerância é sutil demais quando ele retrata na verdade gestos e comportamentos de racismo portanto estamos fazendo falando e muitas das vezes de racismo religioso e quando o deputado Atila Nunes fala sobre a possibilidade de criar uma delegacia a decrade em lá exatamente em Petrópolis eu quero trazer a luz também a um projeto de lei que foi fruto de uma audiência pública presidida pelo deputado Carlos Mink e nessa audiência pública a partir dessa audiência nós apresentamos um projeto de lei e aí falo nós porque esse projeto é da Lávido do deputado Carlos Mink minha da deputada Dani Monteiro vice-presidente da deputada Mônica Francisco deputado Luiz Paulo deputada Renata e tantos outros determinando exatamente a interiorização das decrades então então essa indicação do deputado Atila Nunes ela é fruto de um olhar maior consolidado num projeto de lei que é hoje já a lei que é a lei 9271 de 2021 e aproveito então essa oportunidade né para falar que ainda são ainda há uma notificação uma subnotificação no que se refere à discriminação religiosa e que talvez deputada Tia Ju e aí pensando na oportunidade que o nosso presidente Rodrigo Bacerá esteja nos ouvindo é importante que essa casa faça um movimento para a integralização da decrade considerando né os recentes acontecimentos que aconteceram em Magé mas que poderiam mas que na verdade traçam um comportamento triste do povo brasileiro do povo fluminense que é exatamente a intolerância e o racismo religioso muito obrigada deputado Yuri muito obrigado Tia Ju deputada delegada Marta Rocha quero parabenizar também ao deputado Átila Nunes pela indicação muito importante eu sou um bandista faço parte do povo do santo contra a intolerância o movimento que acontece em Petrópolis desde 2017 apesar de ser uma luta de vários movimentos de vários templos e casas há bastante tempo e a gente desde então todo dia 20 de novembro faz uma caminhada contra a intolerância e como disse muito bem a delegada Marta Rocha não é só a intolerância religiosa quando se discute intolerância religiosa majoritariamente nós estamos falando de racismo religioso as grandes sofredoras e violentadas religiões que sofrem com a intolerância em sua maioria são de matriz africana e aí lá em Petrópolis consegui aprovar lei que reconhece as nossas manifestações os nossos cultos de matriz africana ameríndio como patrimônio cultural e material também consegui consolidar em lei municipal a lei aprovada pelo presidente Lula reconhecendo o dia 21 de março como dia das nações de candomblé e das religiões de matriz africana então tem uma trajetória nesse sentido e sempre tivemos como pauta a interiorização das decrades muito importante que os parlamentares votem para combater o racismo religioso para combater todo tipo de intolerância porque não dá para o povo do interior não ter acesso a esses equipamentos a essas delegacias tão importantes e aproveitar essa oportunidade para dizer para quem ainda não entendeu deputado Carlos Mink atentado contra templo contra casas contra barracões contra terreiros não podem ser tratados como rusgas entre vizinhos atentados contra a nossa manifestação religiosa não podem ser tratados como mera opinião são atos violentos que depõem contra a história do povo brasileiro que depõem contra a nossa ancestralidade e os cultos aos quais nós decidimos professar então peço o apoio de todos os parlamentares falo também como petropolitano ficaríamos muito felizes seria muito importante para a nossa cidade ter essa unidade muito obrigado deputado Yuri seu tio Márcio manda lembranças para você depois eu te falo deputado Carlos Mink minha companheira presidenta tia Ju eu sempre falo eu sempre falo que é uma alegria vê-la exercendo a presidência vossa excelência que é sempre uma militante pela liberdade religiosa contra os preconceitos e contra todo tipo de machismo e violência bem eu naturalmente me inscrevi para falar sobre esse indicação legislativa 509 do nosso companheiro Atila Nunes uma parte do que eu ia dizer a deputada Marta Rocha se referiu realmente nós aprovamos uma lei de nossa coautoria exatamente determinando a interiorização da decrade porque a decrade lembre a decrade ela foi até um projeto do próprio Atila Nunes durante cinco anos a gente brigou para acontecer a decrade tinha lei mas não tinha a decrade em São Paulo já tinha a decrade depois de muita briga com a missão do cúmprase deputado Jari meu companheiro ecossocialista durante muitos anos a gente lutou para fazer o cúmprase da lei para ter a decrade aí o que aconteceu a decrade só aqui na região metropolitana uma delegacia pequena muito ativa mas com dois delegados quatro inspetores ou seja uma cor muito pequenininha não dava conta deputada Dani Balbi da quantidade de casos diários de racismo de intolerância de preconceito de feminicídio de tudo então nós em audiências públicas da comissão contra a intolerância e o racismo que presidi por alguns anos nós propusemos esse projeto de lei coletivo de vários deputados inclusive se eu não me engano a deputada Dani Monteiro a deputada Renata Souza outros deputados que sempre participam dessas audiências públicas e aprovamos a lei então o que que diz a lei que a decrade tem que ser interiorizada não em todos os municípios em áreas centrais por exemplo Volta Redonda por exemplo Angra Campos para fazer com que as vítimas não tenham que vir tão longe até aqui ainda assim serem atendidos por uma equipe que é bacana é interativa mas é muito pequena então já havendo essa lei esse essa indicação legislativa ela não é prejudicada mas ela já é um cúmplice da lei para Petrópolis ou seja a lei diz para interiorizar e essa especificamente pede para que se crie uma em Petrópolis poderia até mencionar a lei que diz que tem que interiorizar então não vejo contradição numa lei que diz interiorize com uma que é uma indicação que diga faça em Petrópolis só queria concluir minha camarada Renatinha de Souza está aqui seguramente vai desenvolver uma militante histórica nesse tema e em outros dizendo o seguinte é que não se combate o racismo a intolerância religiosa só com delegacia só com delegacia nós temos que agir na questão cultural na herança dessa cultura do escravismo colonial que está na origem de vários outros crimes como o próprio machismo e o feminicídio então por exemplo recentemente eu aprovei uma lei e vou pedir apoio de todos por cúmplice dela que diz que nas escolas que já é um cúmplice de uma lei federal mas é lei estadual que diz que as escolas tem que ensinar cultura indígena e africana nos bancos escolares muita gente acha que a África é uma coisa só quantos países quantas culturas quantas religiões muita gente acha que os povos indígenas é uma coisa só também não é verdade conhecer profundamente ajuda você combater o preconceito por isso a gente tem que combinar o lado da repressão policial com o lado da informação educação e cultura para fazer face a uma cultura escravocrata para concluir concluir dando esse quadro todo e dizendo que naturalmente apoiamos a indicação legislativa do deputado Átila Nunes obrigada próxima escrita a deputada Renata Souza senhora presidenta super importante vê-la neste lugar muito bom sempre ver as mulheres assumindo cargos de presidência nem que seja por uma sessão extraordinária ou ordinária como nós estamos vendo senhora presidenta é aqui para saudar o nosso querido deputado Átila Nunes por essa indicação legislativa de implantação de uma unidade especializada de crimes raciais e delitos de intolerância em Petrópolis a gente tem visto senhora presidente que o Rio de Janeiro é o epicentro do racismo religioso e de toda uma lógica onde se opere em especial contra as religiões de matriz africana a gente já falou aqui sobre o ataque a Maria Conga enfim a a a estátua de Maria Conga em Magé uma coisa absurda porque quando a gente fala de quilombo a gente fala da resistência ancestral e a importância para a cultura brasileira dessa resistência ancestral e nós tivemos essa essa estátua da Maria Conga vandalizada inclusive com o emblema do fascismo da suástica senhora presidenta ou seja toda uma lógica que remonta tudo aquilo que a gente viu Hitler fazendo e que hoje as pessoas estão aí se sentindo legitimadas a fazerem esse tipo de ação uma outra coisa que eu queria trazer senhora presidenta foi o que aconteceu com a imagem de Iemanjá no domingo à noite em Saquarema teve um dia inteiro de entrega ao presente de Iemanjá em homenagem a Iemanjá que foi 2 de fevereiro e a gente teve na noite exatamente no quiosque de Iemanjá que eu conheço o dono conheço também é o grupo Afro Saquá que sempre faz esse presente para Iemanjá e depois de um dia de saudação a Iemanjá teve a imagem de Iemanjá também vandalizada ou seja toda uma situação de violência e racismo religioso que se operam em diferentes lugares no estado do Rio de Janeiro e para isso senhora presidenta precisamos lembrar das leis que aprovamos nessa casa aprovamos aqui o observatório Mãe Beata de Iemanjá justamente para que esses dados sejam levantados e que a gente possa observar de que maneira hoje o racismo religioso se opera no âmbito do estado do Rio de Janeiro é importante dizer que a gente tem na Baixada Fluminense aqui no estado do Rio de Janeiro um índice altíssimo de violência e racismo religioso contra as religiões de matrizes africanas então esse é um debate que precisamos trazer hoje o observatório Mãe Beata de Iemanjá que foi provocado a essa casa com as mulheres de Axé do Brasil e inclusive senhora presidenta trouxemos essas mulheres para fazer o debate aqui na Assembleia Legislativa então temos uma lei aprovada no âmbito do estado do Rio de Janeiro e eu espero que o governador Cláudio Castro também possa operar e executar essa lei criando o observatório Mãe Beata de Iemanjá para que todas as leis que façamos em quaisquer casa legislativa do estado do Rio de Janeiro possa se basear em dados concretos em estatísticas que apontem aonde esse processo de racismo religioso se opera de maneira concreta e aí senhora presidenta para finalizar lembrar que agora no dia 18 de janeiro a gente teve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva equiparando o crime de injúria racial ao crime de racismo ou seja protegem também a liberdade religiosa em especial as religiões de matriz africana ou seja quem vandaliza imagens de toda uma cultura religiosa de matriz africana hoje comete um crime previsto em lei e punição e responsabilização grave então só reforçando aqui a nossa solidariedade a todo o povo de axé mães e pais de santos que tem sido vilipendiado a gente teve essa semana senhora presidenta é bom lembrar que nessa casa uma mãe que não conseguiu matricular filha numa escola por conta de intolerância religiosa não é possível que de novo em pleno 2023 a gente tem que achar natural que uma religião seja violentada seja completamente tentada numa forma violenta numa forma que despreza a liberdade religiosa que despreza a ancestralidade africana então fica aqui não só o nosso repúdio a todo esse processo de violência e racismo religioso mas o nosso apoio também pedido aí ao governador Cláudio Castro que possam ter que possa ter ações mais concretas no âmbito do estado do Rio de Janeiro muito obrigada deputada Dani Balbi presidenta primeiro registrar a satisfação de vê-la à frente da presidência dessa sessão representando todas nós tanto do ponto de vista pessoal mas também simbólico e político uma honra muito grande ter uma mulher presidindo uma mulher negra sobretudo presidindo a sessão ordinária da Assembleia Legislativa e aí só para pontuar aquilo que eu acho importantíssimo ressaltar que é a relação entre política sobretudo nos últimos anos e as arenas institucionais da política que são garantidas pelo exercício pleno da democracia e o aumento diretamente proporcional dos crimes de intolerância religiosa de racismo e de aumento opressivo de combate à livre expressão da própria liberdade religiosa por que eu digo isso? porque nos últimos anos a gente carece de sistematização de dados porque eles estão dispersos mas é importante inclusive que a gente organize para apresentar nas casas legislativas aqui tanto o estado do Rio de Janeiro mas também Brasil afora o aumento significativo dos crimes de intolerância religiosa relacionados ao aumento também e ao crescimento vertiginoso das células neonazistas no Brasil essas células neonazistas que tem como inimigo que elegem como inimigo de primeira ordem a população negra periférica que professa religiões de matriz africana mas também todas as outras formas de expressão da religiosidade que não são aquelas ortodoxas ou que não são aquelas ligadas a um cristianismo ortodoxo o neonazismo ele é uma realidade que precisa ser enfrentada e queria portanto parabenizar a iniciativa da indicação legislativa do colega Atila Nunes porque vai no bojo daquilo que nós devemos perseguir que é o combate frontal a construção de células de repressão dessa livre e plural expressão das religiosidades e também da diversidade étnica e cultural do povo brasileiro que forja ao povo brasileiro porque é sobre ela que nós faremos a democracia não há nesse sentido espanto nesta relação proporcional direta entre o aumento do conservadorismo e os ataques à democracia que nós assistimos nos últimos anos o aumento de células neonazistas que aqui no Brasil além de perseguirem o povo judaico perseguem também os povos negros e os povos indígenas e portanto por isso mesmo é muito importante que nós não só aprovemos a interiorização das decrades no estado do Rio de Janeiro mas também nesse mesmo sentido que nós perseguimos uma maior estruturação dessas delegacias e a articulação delas com outras secretarias da administração pública bem aqui na esteira do que coloca o deputado para que nós possamos enfrentar frontalmente esses ataques à democracia e à perseguição ao povo negro de religiões de matriz africana e todas as religiões que não são aquelas diretamente ligadas ao conservadorismo cristão então mais uma vez parabenizar e encaminhar aqui esse voto deputado professor José Mar obrigado presidenta tia Ju muito obrigado pela concessão aqui da nossa parte primeiro eu quero dizer que a indicação legislativa ela vai no bojo a indicação legislativa do deputado Atila Nunes vai no bojo da luta contra o racismo institucional do racismo religioso essa é a primeira caracterização que nós temos visto que o racismo é uma grande mácula da nossa sociedade a sociedade brasileira ela se forjou nos marcos da escravidão os 356 anos de escravidão eles ainda deixam marcas muito profundas na nossa sociedade e entre as marcas muito profundas dela é também a ignorar o fato de se ignorar que esse racismo existe o que é muito comum entre vários entes públicos entre várias figuras públicas que é negar a existência do racismo e o racismo ele se dá em diversas dimensões na sua dimensão cultural quando nós temos a perseguição a manifestações culturais oriundas do povo negro dá também na forma como o Estado brasileiro se relaciona com as periferias onde são de maioria negra se dá também na forma educacional quando nós observamos o fato de não termos grandes ícones negros sendo contados nos livros de história então é fundamental que a gente tenha políticas públicas efetivas para combater o racismo na questão relacionada a uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância também é importante primeiro porque traz para dentro de uma instituição ligada ao Estado brasileiro a questão racial o fato de já ter uma unidade que seja uma delegacia ou que seja uma unidade especializada para crimes raciais ela já vai fazer uma discussão para dentro da própria instituição então parabenizar aqui a iniciativa é uma indicação legislativa que tem que se tornar política pública ou seja nós temos que transformar o combate ao racismo de forma institucional uma forma séria e concreta para que a gente possa avançar nesse mal que a sociedade brasileira hoje enfrenta e é combinado claro não apenas com políticas relacionadas à repressão do racismo mas também a formação educacional hoje o nosso país completa 20 anos da lei 10.639 que é a lei que coloca a necessidade de discussão da cultura afro afro-brasileira nas escolas essa lei depois em 2008 ela mudou e passou a ser relacionada à cultura indígena também passou a ser a 11.645 e é preciso que a gente avance cada vez mais para que a gente possa combater efetivamente obrigado presidenta meu voto é sim pela indicação legislativa 519 de 2011 obrigado professor Josemar deputado Fred Pacheco pela ordem presidenta presidente Jajú eu queria primeiro parabenizar a senhora por estar aqui vossa excelência por presidir esta casa está me dando a honra de estar aqui e poder declarar fazer esta palavra nesse momento onde nós temos a mulher representando de fato tendo a presidência da casa agora neste momento e dizer que me honra muito fazer parte do bloco aliança o qual temos a senhora também vossa excelência como a única mulher dentro desse nosso bloco abrilhantando o nosso bloco porque estava muito feio ter só os homens ali então a gente não tinha de fato a representatividade mais importante não queria fazer registro aqui e dizer que eu queria fazer uma referência a essa indicação legislativa do deputado do então deputado Atila Nunes e aí eu queria amplificar a voz da deputada nobre deputada Dani Balbi que estava aqui agora falando sobre a importância da gente de fato combater este mal que assola a nossa sociedade que é qualquer tipo de racismo institucional que se coloca hoje no âmbito social e sobretudo religioso eu queria fazer uma dar uma atenção a essa questão do racismo religioso e porque explico Dani eu sou católico apostólico romano cresci na igreja católica e eu fui ensinado por um mestre chamado Jesus Cristo que nós temos que amar a todo custo aqueles que são diferentes de nós e que pensam diferente e que em algum momento da nossa existência tomam também caminhos diferentes e escolhas diferentes e esse Jesus ele me ensina hoje e a senhora também sabe disso porque também professa fé cristã que qualquer tipo de intolerância ou conservadorismo intolerante ele também é pecado então veja ser conservador não significa tolerar a intolerância eu ter um pensamento conservador em alguma questão e que em algum momento pode divergir do outro não significa que eu preciso intolerar eu preciso saber que este mestre que me ensina na primeira ordem que eu devo amar e respeitar aquele que é diferente de mim porque é exatamente isso que faz com que a gente consiga viver numa sociedade plural diversa amorosa respeitosa então nós hoje precisamos sim nesta casa e eu vou fazer isso durante todo o meu mandato defender os valores que prego defender aquilo que aprendi na igreja e fora dela com os meus pais mas em todo momento também vou defender que nós combatamos a todo custo todo tipo de intolerância então eu faço voz ao que Dani nobre deputada Dani disse aqui e jamais vou aceitar que mesmo companheiros ou pessoas que são que se dizem religiosas ou que pregam a religiosidade eles jamais terão a minha voz em relação a intolerância não podemos aprovar isso então sou absolutamente a favor a indicação do nosso deputado Atila Nunes e queria só fazer esse reforço que o conservadorismo não significa e não pode ser colocado como intolerância intolerantes são aqueles que não observam aquilo que Jesus diz Jesus fala isso de maneira muito clara nós precisamos amar amar inclusive aquele que pensa diferente de nós e se ele pensa diferente não há problema nenhum nós vamos respeitar caminhar juntos e buscar aquilo que nos converge e é assim que nós queremos caminhar aqui então eu queria agradecer a deputada Dani pela exposição e quero reforçar serei também uma voz contra os intolerantes junto com você junto com todos os deputados dessa casa obrigado deputado Luiz Paulo a indicação legislativa senhora presidente foi na CCJ corretamente transformada em indicação simples o que o nome já diz é apenas uma sugestão ao governador uma indicação simples porque este apesar da emenda da indicação legislativa a decisão da comissão foi pela indicação simples dito isso eu queria primeiro saudar o autor do projeto deputado Atila Nunes filho de Omulu e como a senhora sabe a gente quando fala no pai do Atila Nunes a gente tem que saudá-lo a Totô dois quisera eu quisera eu que o governador implantasse 92 delegacias especializadas na linha do projeto original da deputada Marta Rocha com Atila Nunes para que os 92 municípios pudessem ter o canal que extravasasse todas as demandas todas as queixas contra os crimes raciais e de delitos de intolerância de qualquer religião de qualquer religião porque exatamente o que nós queremos é que todo cidadão consiga livremente em paz professar a sua fé e ninguém seja discriminado também pela sua cor nem tampouco pela sua renda assim pois estou caminhando a votação favorável e lembrando uma coisa de a vossa excelência mudou a legislatura da 12ª para 13ª nós estamos no décimo projeto de pauta falta um tem 11 na pauta não vou fazê-lo mas se eu quisesse quando a senhora cantar o décimo primeiro eu falo assim para a senhora verificação de votação e aí com 69 deputados presentes o coro vai cair porque mudou a legislatura mas por hora a prática é a mesma não tem mais do que 10 deputados agora no plenário mas eu estou aqui observando deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha e ele sempre me provoca né deputada Marta Rocha ele não perde a oportunidade de me provocar não vai não vai fazer vai discutir discutir o projeto sim e manifestar o meu voto favorável e pedia a complacência ou o mesmo interesse que individualmente nós temos em defesa da crença da fé que nós defendemos não é que cada colega cada companheiro tivesse também a mesma intensidade com as demais religiões não é os evangélicos também sofrem bastante discriminação e desculpa a verdade ser dita que nem sempre a gente vê em favor dos evangélicos essa defesa veemente quando isso se faz em favor da cultura afro então eu gostaria de pedir os nossos colegas não é que quando isso acontecer também manifestasse a sua contrariedade quando houver alguma intolerância religiosa também contra os evangélicos como eu não quero que amanhã os evangélicos não é sejam de alguma forma mal entendido perseguido e discriminado eu sou a favor de que também as crenças afro também sejam respeitados e defendidos por esta iniciativa da intolerância religiosa muito obrigado não havendo mais oradores escritos para discutir em votação o parecer da comissão de constituição e justiça indicação perdão da comissão de indicação legislativa os senhores que a própria manda de comissão aprovado retorno ao autor para a elaboração anuncio indicação legislativa número 535 de 2021 de autoridade da deputada Marta Rocha que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro com vistas ao secretário de estado da política da polícia militar a inclusão do bairro Vasco da Gama no programa bairro seguro do governo do estado para a licença da comissão de indicação legislativa pela transformação indicação simples relator deputado Eurico Júnior em discussão para discutir a deputada Marta Rocha eu vou discutir rapidamente primeiro agradecer ao deputado Augusto Paulo e fazer uma provocação professor José Mar deixa ele prestar atenção senão a minha provocação não tem graça e fazer uma provocação ao nosso decano porque se ele pedisse verificação de coro só teria um motivo é que ele está com o coração dele muito doído por conta dos acontecimentos de ontem que não foram as chuvas né e só dizer que eu sou vascaína só dizer que eu sou vascaína e que se não foi teria todo motivo para ser para enaltecer esse que é né um clube que sempre defendeu a democracia já que estamos falando aqui de racismo né que ganhou um prêmio de direitos humanos um prêmio internacional por ter trazido no seu grupo de atletas ter permitido e ter acabado né com esse ato injusto e degradante de não aceitar atletas negros eu sou uma frequentadora de estádio eu sempre que posso vou aí com os meus amigos ao assistir o vasco que me dá muitas dores também tá deputado os paulo me dá muitas dores deputada renata já fez a correção mas nas conversas que a gente tem com todo mundo e eu quero saudar aqui uma figura muito querida nossa que é o ex-deputado Osório Carlos Osório que hoje exerce o cargo de vice-presidente então na verdade foi solicitado esse entendimento para que ali também se tivesse né já que o bairro de Vasco da Gama está incluído no antigo bairro conhecido pela totalidade como São Cristóvão mas que a gente também pudesse estar lá também tendo o programa segurança presente no mais agradecer a a todos que por certo vão votar a favor né e deixar aqui um abraço fraterno e carinhoso e apertado essa torcida maravilhosa que é a torcida do Vasco da Gama senhora presidente para encaminhar aqui a votação a termo que saúdo a nossa gloriosa vascaína delegada Marta Rocha e ao mesmo tempo que acho justíssimo que seja levado o bairro seguro para a região administrativa mais recente criada do bairro Vasco da Gama evidentemente que isso me dá felicidade que apesar de um flamenguista renitente eu tenho admiração e respeito pelo clube de regatas de Vasco da Gama e dizer a deputada Marta Rocha que até ainda pouco por isso estou com o telefone na mão eu tinha esperança que o Flamengo jogasse com o Real Madrid para disputar o terceiro e quarto lugar mas vai acabar o primeiro tempo já está 48 minutos e o Real Madrid está ganhando de 2 a 0 e o primeiro gol foi de um ex-flamenguista o Vinícius Júnior mas a dor de cotovelo continua deputado Luiz Paulo as provocações deputado Luiz Paulo e deputada Marta sempre são muito importantes em votação parecer da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam permaneçam como estão há os senhores e senhoras porque aqui ainda há senhores e senhoras que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna ao autor para elaboração queria que antes de passar para o expediente final parabenizar aí o deputado Fred o deputado Antônio de Paula por também trazer aí o apoio ao combate que foi um trabalho árduo nosso aqui na legislatura passada com o comando da deputada Marta Rocha a frente desse combate em que nós entendemos que vai para além de intolerância o desrespeito o descaso e trazer aí a questão dos católicos que a deputada Marta Rocha é católica ela fez questão de compor a comissão a CPI com deputados de diversas religiões com a comissão onde ela católica presidiu eu evangélica fui a vice-presidente deputado Átila Nunes o relator e os demais componentes cada um com a sua religião exatamente para a gente pensar juntos e discutirmos políticas públicas e encaminhamentos que viessem nesse sentido e dizer que realmente tanto o que o deputado Fred colocou como o deputado Antônio de Paula eu por exemplo como evangélica nos relatórios da CPI trouxe as diversas vezes que eu fui discriminada por ser evangélica inclusive em vagas de emprego inclusive em vagas de emprego por ser evangélica por ser da denominação que eu sou que é da Igreja Universal até em vagas de emprego eu fui discriminada e assim também colegas minhas católicas umbandistas de diversas religiões então são atos que não pode mais não cabe mais na nossa sociedade a pessoa ser discriminada pela cor da pele pela sua religião são atos que nos dá aversão essa é a grande verdade então parabenizar a todos aí que trouxeram essa discussão a deputada Marta Rocha e todos porque realmente a gente precisa se unir para combater todo e qualquer ato de intolerância de agressividade nós vivemos um estado laico onde as pessoas devem ter a liberdade de expressão e sua liberdade de exercer a sua fé não havendo mais vou passar para o expediente final porque os inscritos já estão aqui ansiosos para fazer os seus discursos então eu pediria a vossa excelência que agora se inscrevesse aqui no expediente passo ao expediente final com o primeiro orador escrito o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada tia Ju senhoras deputadas e senhores deputados presentes em plenário senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja senhora intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhoras e senhores o expediente final da nossa segunda sessão legislativa ele versa sobre a oportunidade das senhoras e senhores parlamentares cumprir um preceito das atribuições dos deputados que é emitir juízo de valor sobre tudo aquilo que acontece a critério de cada um em nossa sociedade e realmente como aqui assinalei no expediente inicial vivendo que estamos no ápice do verão estamos no ponto médio do verão verão começou em 23 de dezembro quando o sol entrou no signo de capricórnio e terminará em 21 de março quando o sol entrar no signo de aires então nós estamos no meio dessa trajetória então nós vamos encontrar temperaturas muito altas umidade muito grande e por via de consequências precipitações atmosféricas muito fortes isto desde que o mundo é mundo mas fica muito claro que as mudanças climáticas tão rápidas que estão ocorrendo estão mexendo fortemente no regime de chuvas chovendo sempre o mesmo volume mas em áreas muito mais concentradas e entrando em estiagem forte outras áreas é como a distribuição da chuva não fosse mais equilibrada dentro do do mesmo território e evidentemente que todas as cidades todas sem exceção seja prefeito do PSOL do PT do PMDB do PSD seja que partido for não tem uma cidade nesse estado do Rio de Janeiro que é composto de 92 municípios que esteja preparado para chuvas de verão nenhuma está quem disser que está não é verdade tenho dito aqui seu companheiro de bancada deputada presidente já também foi defensor desse princípio que a primeira coisa que tem que se fazer é montar efetivamente um sistema de defesa civil estadual muito bem estruturado organizado com as ramificações em cada um dos 92 municípios para minorar esses efeitos e fazer que ao longo do tempo as cidades sejam mais resistentes estejam mais preparadas para enfrentar essas tragédias e elas continuarão a ocorrer e quanto melhor for o sistema de defesa civil quanto mais estiverem preparadas as cidades evidentemente os efeitos serão menos desastrosos aqui na cidade do Rio de Janeiro e na nossa baixada fluminense ainda um outro fenômeno senhora presidente porque nós somos uma cidade antiga esse núcleo que nós estamos aqui foi onde chegou D. João VI pegando lá nossa querida Praça XV ele desembarcou lá então essa expansão da cidade data de 1808 e o nosso morro do castelo que foi todo devastado foi devastado para quê? para aterrar a cidade naquela época a visão errada que aterrando ia combater as febres em paludismo e etc e etc e tiraram a memória histórica da nossa cidade então o que eu quero dizer com isso e nós estamos aqui ladeados pela Baía de Guanabara todos os rios que nascem nas nossas encostas porque a característica da cidade do Rio de Janeiro é a cidade ela é pontiaguda ela é longitudinal ela é dividida ao meio por uma cadeia de montanhas a zona sul se separa do centro e a oligação concreta é o túnel Rebouças e o túnel Santa Bárbara então todas essas encostas aqui todos os rios desagam na Baía de Guanabara desagam através de que? de galerias de águas pluviais ou os rios foram colocados dentro de galerias retangulares e desagam na Baía de Guanabara as cotas de fundo dessas galerias estão muito baixas quando você pega na Baía de Guanabara maré alta porque a maré no estado do Rio de Janeiro varia desde menos 0,60 até mais 0,60 então ela varia 1,20m se a maré está alta a água que chega na Baía de Guanabara dá refluxo e aí a tragédia é muito maior vai encher tudo ainda pouco chegar depois mas ontem encheu o sambódromo como é que pode? ué debaixo do sambódromo passa o rio Papacove que exatamente traz todas as águas de Santa Tereza por via de consequência o refluxo se dá e Botafogo do lado da São Clemente corre o rio Banana Podre se a Bahia também sobe Laranjeiras Corme Velho debaixo ali dos lados debaixo dos prédios etc passa o rio Carioca que nasce lá na represa da mãe d'água no Corme Velho então eu estou dando esses exemplos e o mais tradicional os antigos deputado Otônico como nós eram muito sábios quando construíram essa cidade eles fizeram o canal da Francisco Bicalho e o canal da Presidente Vargas o que que eles pensaram? vamos fazer esses dois canais para lançar as águas na Baía de Guanabara lá perto da rodoviária no Rio nós vamos fazendo uma cota muito baixa por quê? vem o detrito cai no Rio quando a maré subir ela invade o canal da Francisco Bicalho invade o canal da Presidente Vargas e quando ela descer leva o lixo todo embora inteligente para a época para agora quando coincide a chuva com a maré alta o canal da Francisco Bicalho não escoa não escoa o da Presidente Vargas não escoa o Rio Cumprido o Rio Joana o Rio Tapicheiro e aquela região a gente toda então isso é histórico não acontece e aconteceu ontem vai acontecer amanhã depois da manhã então tem que preparar as cidades para isso associado a um sistema de defesa civil tanto se fazer esses alarmes pelo menos hoje nós já temos uma rede de radares mais precisos então hoje a gente já pode ter mais algum grau de confiança nas previsões do tempo porque há uma rede de radares mais confiáveis querendo ou não ao longo do tempo também já se fez um centro de controle lá na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro foi inaugurado tem uns seis anos atrás em câmaras você controlar a cidade toda a circulação enfim tudo aquilo que pode ser enganjado no sistema de defesa civil olha só só para terminar o nosso sistema de defesa civil deputada élica a senhora conhece bem estava instalado na praça da bandeira ali pertinho da escola técnica ali quase esquina da rua Ceará quando a praça da bandeira enchia a defesa civil não podia se mexer veja você a nossa defesa civil na primeira chuva ficar vilhada olha o que dá uma imobilização total nas ações então a gente tem que trazer esses temas para que todos possam avançar porque isso é real cada dia vai piorar e eu fiquei muito muito claro para mim do que é uma cidade deputado Fred que pode ser mais resistente que a outra eu não gosto de usar a palavra de cidade resiliente porque aqui no Brasil tem a invenção das palavras da moda resiliência agora serve para tudo é bonito dá status ninguém sabe o que é não ser resiliente deve ser uma coisa bacana ser resiliente um secretário de obras agora ou qualquer secretário ele não faz projetos não pensa projetos ele faz entregas agora na moda é fazer entrega vamos fazendo entrega enfim mas tirando essa questão eu na televisão ontem acho que foi no jornal nacional eu cheguei em casa estava no meio do jornal nacional e mostraram alguns prédios que foram construídos lá na Turquia na região onde houve o choque das placas tectônicas com sistemas de molas para resistir exatamente aos terremotos e outros prédios são muito antigos foram através das construções tradicionais e depois passou a imagem uma imagem de um drone possivelmente com resultado do terremoto os prédios antigos se liquefazeram acabaram é como tivessem sido bombardeados e os com essa nova tecnologia é claro tiveram problema mas pelo menos lá ficaram de pé então aquilo simboliza um pouco o que seria uma cidade mais preparada para trabalhar com um cataclisma que é mais dominante em cada um dos locais mas eu acho importante esse aprofundamento dessa discussão exatamente para a gente buscar soluções muito obrigado seu presidente próximo orador escrito é o novo deputado Antônio de Paula vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputado tia ju mais uma vez é um prazer muito grande usar a tribuna tendo a senhora como presidente me honra muito falar após o deputado Luiz Paulo com essa experiência que ele tem de contar a história do Rio de Janeiro nominar os rios isso é profundo conhecimento pessoal a realidade é a seguinte não é chover no molhado não não é pode ser uma redundância mas o Rio de Janeiro o Brasil em especial a cidade do Rio de Janeiro está prestes a passar possivelmente a maior vergonha da sua história nós estamos às vésperas do carnaval uma festa que atrai ao Brasil ao Rio de Janeiro milhares de turistas para ver o carnaval carioca e eu tenho aqui em mãos um vídeo que sinceramente mesmo sabendo da intensidade da chuva ontem espanta gente e esse vídeo traz perfeitamente o que aconteceu ontem no sambódromo isso está sendo mostrado para o mundo todo eu não sei se o pessoal os turistas vão querer vir ao Rio de Janeiro nesse carnaval com a possibilidade de chegar aqui e acontecer que não é uma fatalidade se é um assunto recorrente não é uma fatalidade o Rio tinha que estar preparado para situações como esta não é está aqui a imagem assustadora deve ter aqui um metro ou um metro e meio de água em plena passarela do samba e como essa imagem vai para o mundo todo como fica os foliões que virão ao Rio para assistir esta festa não é que é tradicional no Brasil em especial na cidade do Rio de Janeiro fica aqui registrado presidente a nossa preocupação com a imagem da cidade do Rio de Janeiro que está indo para o mundo todo com esse episódio que sofremos ontem mas que é recorrente sempre acontece e pode com certeza atrapalhar para a festa e assustar aqueles que porventura possam já estarem programados para vir à cidade do Rio de Janeiro finalizando presidente a minha fala eu quero ratificar o que falei na parte no primeiro período quando discursamos agradecer ao meu filho deputado federal o Tony de Paula o fato de estarmos aqui em 2018 eu fui candidato a deputado estadual tive 16 mil votos e agora 41 mil votos eu não tenho dúvida nenhuma de atribuir esta associação do meu nome com o nome do meu filho eu costumo dizer que quem meu filho beija é minha boca doça e parece que isso aconteceu nesta votação um percentual bem significativo que votou no meu filho votou no pai e esse mandato eu quero honrar o nome do meu filho e consequentemente estarei honrando o meu eu quero deixar esse registro bem claro e ele está ali em Brasília buscando os interesses da nação em especial do nosso estado muito obrigado presidente obrigado deputado Antônio de Paula próximo orador inscrito é a nova deputada Cássia Machado não perdão Carla Machado não se encontrando presente próximo orador inscrito é a nova deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta senhores deputados que ainda se encontram na casa é super importante na verdade observar o dia de hoje 8 de fevereiro de 2023 exatos um mês após a tentativa de golpe no Brasil onde nós tivemos todas aquelas imagens de vandalismo de ataque aos três poderes de ataque à democracia brasileira e hoje um mês após isso tudo ter acontecido a gente nos questiona nos questionamos todos quais são as ações concretas para coibir novos ataques ao Estado Democrático de Direito se estamos nessa casa por força do voto inclusive aqui aproveitar para agradecer as 174 mil 132 pessoas que me reconduziram à Assembleia Legislativa se estamos aqui por força dos votos não dá para que a gente ache razoável que as urnas sejam questionadas não dá para a gente achar razoável que todo o processo eleitoral seja questionado por uma lógica que é muito perversa com a população do Estado do Brasil do Estado brasileiro que é recente na sua democracia e aí eu gostaria de perguntar a TV Alérgia porque está distante porque eu gostaria de falar diretamente para quem está me ouvindo dentro de casa muito obrigada por reorganizar aqui o olhar porque a gente entende que quem está dentro de casa observando também o Estado Democrático de Direito a ser atingido espera também das instituições brasileiras ações concretas para coibir essas tentativas de golpes que claro no 8 de janeiro a gente teve com aquelas imagens lamentáveis da invasão ao Congresso Nacional da Praça dos Três Poderes do STF do Senado enfim aquele absurdo todo mas é também a gente observar o quanto que nós precisamos que essas mesmas instituições traguem a responsabilização daqueles e daquelas que foram promotores de uma tentativa de golpe promotores de uma tentativa de capitólio à brasileira e aí é importante dizer também que essa responsabilização precisa recair sobre aqueles que investiram no golpe que investiram também na lógica de fake news nas mentiras sendo tornadas verdades a partir de sites completamente absurdos que jogam com o senso com o dito senso comum de inverdades mas também operando de maneira muito concreta a partir de grandes empresários que têm interesse na instabilidade social política e econômica do Brasil então nesse sentido senhora presidente eu trouxe aqui uma faixa sem anistia é exatamente isso não dá para anistiar aqueles e aquelas que atentaram como contra o estado democrático de direito não dá para anistiar aqueles e aquelas que se promoveram toda essa lógica do ódio toda essa lógica da política da mentira das fake news não dá para a gente achar razoável que um mês depois a gente não tenha evidentemente investigações que levem a nomes desses investidores do caos e do capitólio brasileiro então nesse sentido recorrer às instituições para sua responsabilidade também com o estado democrático de direito por isso sem anistia é um grito daqueles e daquelas que querem a democracia brasileira e aí a duras penas senhora presidenta porque tivemos nesse país um golpe militar onde foi feito a anistia geral e irrestrita e ainda hoje nós não temos qualquer responsabilização diante do que foi um dos grandes massacres e perseguições políticas com a ditadura militar de 1964 então é fundamental que nós não repitamos os mesmos erros nós precisamos cometer outros e cometeremos com certeza mas não dá para trazer uma anistia concreta e uma lógica que dispense a responsabilização daqueles e daquelas que atentaram contra o estado democrático de direito e aí senhora presidenta muito importante também dizer no dia de hoje o quanto que o debate aqui nessa casa foi intencionalmente girado para as questões climáticas girados para a prevenção de enchentes desabamentos e o quanto que a gente precisa aqui revelar aquilo que a nossa população os movimentos sociais em especial o movimento de favelas movimentos de moradias dignas movimentos que trazem consigo pautas tão fundamentais para a dignidade humana então tudo que vemos hoje no estado do Rio de Janeiro sendo acometido pelas fortes chuvas e que por óbvio são naturais as chuvas e claro que essas mudanças climáticas vão fazer com que essas chuvas sejam mais fortes ou mais fracas mas é evidente se a gente tiver políticas públicas que mitiguem os efeitos dessa chuva não teríamos hoje quatro famílias chorando a morte dos seus entes queridos não teríamos hoje tantos prejuízos causados em especial em favelas e periferias onde tem a população negra pobre evidentemente morando muitas vezes em condições muito precárias de moradia também sendo postas a todo e qualquer risco diante de um novo desabamento diante de uma falta de trabalho feito para a prevenção como em especial a observância das encostas no estado do Rio de Janeiro em especial no Rio de Janeiro da observância sobre temas que possamos evidentemente atuar na política pública no expediente na sessão ordinária trouxe todos os projetos que nós apresentamos nessa casa em especial o que diz respeito ao atendimento técnico nas habitações de especial interesse social o que isso significa senhora presidenta que se a gente tivesse essa assistência técnica muitas pessoas que hoje estão em áreas que podem ser consideradas de risco teria ali um assistente técnico para que essa construção não fosse feita em áreas de risco ou seja nós aqui propusemos políticas para que se evitem as tragédias mas é preciso que o governador do estado tenha vontade política de executar as políticas que todos nós pensamos juntos aqui mas não só o governador do estado os prefeitos das cidades atingidas também precisam ter vontade política em especial na cidade do Rio de Janeiro relembrava aqui da CPI das enchentes feita na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro que trouxe não só o retrato das moradias precárias das encostas um retrato fiel da situação da cidade do Rio de Janeiro como também apresentou vários mecanismos de mitigação dos efeitos das enchentes e também dos desabamentos ou seja precisamos falar de orçamento público para esse processo precisamos trazer evidentemente a priorização da prevenção porque depois que as famílias e essas quatro famílias perderam seus entes queridos não há mais nada a fazer para aplacar a dor dessas famílias então de novo aqui a minha solidariedade a essas famílias mas o que podemos fazer é prevenção ações políticas para que outras famílias não venham sofrer a perda dos seus entes queridos diante da omissão do poder público em especial da omissão do prefeito Eduardo Paes e da omissão do governador Cláudio Castro muito obrigada senhora presidenta próximo orador escrito é o nobre deputado Tiago Galhari não se encontrando presente próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafini vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental em primeiro lugar eu quero ressaltar a alegria de hoje ter saído publicado no diário oficial o nome de 850 servidores do Degase que vão passar a receber o auxílio e qualificação isso foi fruto de uma emenda minha para contemplar essa categoria que precisa ser valorizada que cumpre um papel fundamental e eu fico feliz de ter feito isso no mesmo dia que eu encaminho para a presidência dessa casa um manifesto organizado por profissionais de educação pedindo a nossa recondução à presidência da comissão de educação porque infelizmente hoje o estado do Rio de Janeiro paga o menor salário entre todas as redes estaduais do Brasil para os seus professores todo início de ano como agora a gente lida com a falta de vagas com o fechamento de turmas e com uma bagunça que consegue combinar ao mesmo tempo falta de professor com dificuldade para alocar os professores nas suas disciplinas a gente sabe que falta escola na zona oeste falta escola na zona norte falta escola na região dos lagos sem contar a falta de uma política de busca ativa para mobilizar a rede então esse manifesto que professores organizaram pedindo a nossa recondução à presidência da comissão de educação reuniu mais de 7.500 assinaturas em uma semana 7.500 pessoas dispostas a se identificar e se associar a uma luta porque reconhecem que a nossa intervenção aqui na LERJ foi uma intervenção para fortalecer a escola pública para valorizar os profissionais de educação a gente teve pequenos avanços mas ainda se encontra num lugar no estado do Rio de Janeiro que é vergonhoso que é da rede que paga os salários mais baixos no Brasil a rede estadual e não dá para continuar assim a gente quer continuar lutando para defender a escola pública a gente quer continuar lutando para que não tenha criança adolescente jovem ou adulto sem vaga na escola querendo e devendo estudar a gente quer continuar lutando para que os profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro sejam valorizados para que a merenda alimentação escolar seja adequada e de qualidade para que as nossas universidades estaduais se fortaleçam porque a gente quer ter um plano estadual de educação que contemple também a expansão do ensino superior porque a democratização do acesso ao ensino superior passa pela cota passa pela política de permanência mas passa também pela expansão das nossas universidades cumprindo um papel estratégico então a gente encaminha esse manifesto reiterando a nossa alegria por essa mobilização dos profissionais de educação e a nossa disposição de continuar lutando junto a todos esses profissionais as famílias para uma educação democrática para uma educação inclusiva para uma educação de qualidade por profissionais de educação que sejam respeitados hoje o governo do estado está convocando professores a gente sabe que muito tem a ver com o inquérito civil que foi aberto a partir da nossa denúncia porque faltam mais de 5 mil professores na rede estadual hoje a gente está numa batalha para que o estado do Rio de Janeiro respeite a educação inclusiva hoje a gente está no meio de um processo de discussão do plano estadual de educação que o Rio de Janeiro é o único que ainda não aprovou e a gente sabe que fez parte da pressão para que a educação no estado do Rio de Janeiro seja considerada uma política de estado que perpasse os diferentes governos tendo a diretriz de garantir o acesso ao conhecimento a todas e todos e de também garantir um planejamento para que essa educação seja transformadora na vida dos seus estudantes para que os seus profissionais sejam valorizados e respeitados seguimos firmes seja onde for lutando pela escola pública obrigada deputado próximo orador escrita é a nobre deputada Dani Monteiro não se encontrando presente próximo deputado escrita é a deputada Élica Taquimoto vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Obrigada pela palavra senhora presidente um prazer ter você aí nessa cadeira como mulher de saúde é uma alegria sempre eu quero externar externar aqui hoje a minha profunda preocupação presidente após as tempestades de ontem que foi muito mencionado aqui onde milhares de moradoras das cidades do Rio de Janeiro de Niterói de São Gonçalo e Maricá foram afetados mais uma vez assistimos a repetição e os efeitos de uma tragédia anunciada eu tenho recebido diversos relatos desde o fim da tarde de ontem e a situação foi ficando cada vez mais dramática conforme as horas iam passando são muitas áreas onde as pessoas perderam tudo o que tinham dentro de casa os pontos de ônibus não estavam tomados pela água ficaram tomados pelos trabalhadores e trabalhadoras que não conseguiram voltar para suas casas foram horas de desorientação e desespero nós temos ciência do quanto as mudanças climáticas e ambientais afetam e afetarão ainda mais nossas vidas como apontado aqui pelo deputado Luiz Paulo muito bem e sabemos também que é o povo mais pobre que mais sofre e é justamente quem mais precisa que perde sempre o pouco que tem então é tarefa nossa deputados e deputadas ter sempre um olhar atento buscando iniciativas definitivas que acabem com a repetição desse horror e nesse sentido eu queria destacar a total disposição do meu gabinete do meu mandato eu já solicitei ao meu gabinete o levantamento de dados e caminhos possíveis para que possamos somar forças com as entidades e figuras que atuam nessa discussão eu também quero me debruçar em propor e construir novos caminhos possíveis mas sabemos que a população não pode esperar por isso faço aqui um forte apelo para que as autoridades tomem as medidas cabíveis de forma ágil é de suma importância que todos os recursos sejam mobilizados para dar a resposta emergencial que a população precisa nesse momento de tanta angústia e incerteza meu mandato segue à disposição conversando e fazendo todas as interlocuções possíveis muito obrigada presidente obrigada deputada pelo carinho aí e pela exposição essas chuvas de fato trouxe muita preocupação que como foi bem dito aqui deputado Yuri são recorrentes e o meu partido através de uma pedido de criação de uma subsecretaria especializada para tratar desses assuntos desse assunto porque não dá mais para a gente ver se repetindo todos os anos e cada vez com maior gravidade as chuvas de verão próximo orador de escrita é o nobre deputado Yuri vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito obrigado presidente Tia Ju eu queria também aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre essa crise climática que acompanha crise urbana que vivemos nas cidades do Brasil mas em especial aqui no Rio de Janeiro todo mundo sabe a emergência climática que vivemos o quanto que tem chovido mais do que chovia o quanto que a temperatura nas cidades o clima o tempo como um todo tem se transformado de uma maneira muito prejudicial ao meio ambiente e a vida e aí a vida humana inclusive a vida citadina nos municípios isso tudo vem de encontro há décadas e décadas de falta de política habitacional dos anos 60 para cá o Brasil se urbanizou muito as grandes metrópoles surgiram e não foi pensado não foi planejado não se alcançaram soluções para que a gente pudesse ter cidades com uma justiça social de fato na ocupação do solo com as políticas de saneamento básico e moradia popular bem constituídas isso tudo nos coloca no quadro em que vivemos hoje isso quer dizer deputada Tia Ju que não existe uma grande solução imediata para essa grande crise e essa urgência que nós vivemos em moradia e também perante os alagamentos inundações e enchentes nas cidades mas algo e muitas ações precisam ser feitas para ontem para que a gente não fique aqui nesse parlamento pelas próximas décadas contando os nossos mortos como nós contamos em Petrópolis no ano passado com as duas maiores tragédias da nossa história dia 15 de fevereiro dia 20 de março como a região como um todo contou em 2011 já que foi Friburgo Teresópolis Petrópolis Areal São José do Vale do Rio Preto ali no maior evento climático da história do Brasil onde nós perdemos mais de mil vidas isso sem levar em conta a subnotificação e nos causa indignação junto dessas famílias perceber que de lá para cá de 88 para cá porque Petrópolis sofreu 88 dos anos 60 para cá porque Petrópolis teve aí a primeira grande chuva noticiada nos anos 60 pouco foi feito tivemos sim um grande avanço em política nacional de defesa civil várias prefeituras instituíram secretarias municipais várias prefeituras trabalham com educação em defesa civil nas comunidades várias defesas civis tem um bom diálogo com o corpo de bombeiros para poder criar uma cultura de resiliência mas se avançamos ainda muito menos do que é preciso em políticas de defesa civil inclusive no estado do Rio de Janeiro porque tem muitos municípios que precisam de mais sirenes do que possuem por exemplo ainda assim avançamos menos ainda em política habitacional é um absurdo o governo Bolsonaro ter deixado de orçamento para esse ano na União 500 reais por cidade para prevenção de tragédia porque foi isso que o Bolsonaro deixou para o presidente Lula com a sua equipe trabalhar está tendo que mudar o orçamento está tendo que tirar dinheiro de outro lugar para poder fazer o enfrentamento às tragédias à catástrofe é um absurdo terem acabado com Minha Casa Minha Vida mais uma para a conta do Bolsonaro terem criado o tal do Casa Verde Amarela e não ter sido entregue uma unidade sequer o Minha Casa Minha Vida tinha os seus problemas tanto que o nosso campo sempre defendeu o Minha Casa Minha Vida em entidades que você pegasse cooperativas de moradores movimentos sociais como o MTUST do meu grande companheiro Guilherme Boulos e você fazer as obras através dessas entidades para que um monte de empreiteira não barganhasse as obras entregando cheio de vício de construção como foi feito em Petrópolis como foi feito em Petrópolis o ex-prefeito na ansiedade de se eleger entregou um condomínio cheio de problemas sabe quem pegou a caixa pela mão e conseguiu fazer com que a obra fosse feita para corrigir os erros de construção foi numa audiência pública enquanto vereador que questionei o administrador deputada do prédio e ele assumiu que a empresa pegou o prédio para administrar sabendo que aquilo lá podia pegar fogo e aí com isso que consegui a audiência pública apertei a superintendência da caixa e a obra está sendo feita lá mas o Minha Casa Minha Vida lá do Vicenzo Rivetti que foi entregue pelo ex-prefeito é uma obra que foi prometida em 2011 foi entregue em 2020 para 700 famílias viverem cheias de problema e a obra está lá acontecendo ainda para corrigir os vícios de construção e só nesse ano o atual prefeito Rubens Bontempo conseguiu botar para funcionar a obra que vai criar um centro de educação infantil porque na prática as famílias foram jogadas lá no bairro sem nenhum respeito de cultura de vizinhança de laços familiares sem centro de educação infantil sem posto de saúde sem saneamento básico adequado então para poder ser propositivo e dizer das mudanças que nós precisamos deputada é urgente que o sistema estadual de habitação de interesse social saia do papel é urgente que o governador se comprometa de fato de fazer com que o sistema estadual possa nutrir as políticas municipais em Petrópolis é de minha autoria a lei que cria o sistema municipal é de minha autoria a lei que cria assistência técnica dita agora há pouco pela deputada Renata Souza você não tem que esperar a casa da família cair para depois colocar no aluguel social perdendo os entes queridos perdendo o suor do seu trabalho naquela casa para demorar 10 anos para colocar num projeto habitacional você tem que fazer o seguinte requalificar as moradias que podem sair do risco para a gente não perder um familiar para a gente não perder um vizinho para que o Estado não tenha que ter como política habitacional só o aluguel social ou um conjunto habitacional que nunca chega e quando chega chega cheio de problema então implementar o sistema de habitação de interesse social garantindo a TIS que é assistência técnica é o caminho de verdade da prevenção junto de defesa civil e junto de bastante fiscalização quanto a ocupação irregular e aí eu não estou falando só do povo pobre que por muitas vezes por não ter onde morar vai para debaixo do morro na beira do rio ou em cima do morro eu estou falando da especulação imobiliária porque no relatório que apresentei para as tragédias de 2022 em Petrópolis nós constatamos e estamos encaminhando ao Ministério Público que várias empreiteiras empreiteiras que atendem ao interesse do capital que tratam a região serrana e o interior do Estado como o novo bairro do Rio de Janeiro possuem as mãos sujas de sangue porque as intervenções que fizeram com movimentação de terra com não obras com a não execução de obras para o escoamento da água várias dessas empreiteiras tem responsabilidade em enchentes em engenharizamento de terra que atingiram comunidades e as vias de Petrópolis então eu queria falar disso porque deputada pelo fato de que ontem consegui as assinaturas necessárias para a gente criar a frente parlamentar de prevenção a tragédia e defesa da moradia digna consegui as assinaturas estou aguardando a publicação pela mesa diretora e tenho certeza que vários deputados e deputadas vão querer trabalhar conosco sendo signatários participantes dessa frente para que a gente faça que a política pública de moradia popular aconteça que a política pública de prevenção as tragédias aconteça e por fim mesmo deputada já agradecendo a solidariedade da senhora de eu poder falar desse assunto tão importante para mim para minha cidade para minha região e agora até mesmo para a capital que está com essa ferida aberta desde ontem infelizmente hoje tem mais chuva apontar o seguinte ontem eu disse sobre o problema do aluguel social que o governo do estado de forma irresponsável não está cumprindo o que prometeu e está tirando o sono de centenas de famílias em Petrópolis hoje o secretário municipal Fernando Araújo de assistência do município de Petrópolis esteve na secretaria estadual foi muito bem recebido pela secretária ela tem o compromisso de tentar reverter a situação mas eu não posso deixar de dizer que a administração anterior no ano passado quando aprovou uma resolução tirando o direito das famílias é totalmente responsável por essa covardia então que a atual secretária e que o governador possam reverter isso porque o governador tem responsabilidade nesse assunto e aponto também que hoje o governo municipal de Petrópolis anunciou e aí o nosso mandato participou disso que vai tomar para si mais uma obra que foi prometida pelo senhor Cláudio Castro e não foi cumprida na minha cidade primeiro foi a Sargento Boening agora é o Chacraflora que são obras que o Estado prometeu que o governador colocou na imprensa colocou no seu panfleto de campanha para a reeleição botou os cabos eleitorais na rua e não cumpriu então governador quero dizer que você ainda deve no mínimo cinco obras porque você prometeu intervenção em sete localidades para além das que estão atrasadas lá e agora a prefeitura teve que tomar duas obras para si porque os moradores não aguentam mais esperar porque vai fazer um ano da tragédia e o governo do Estado cancelou as licitações isso é um absurdo a gente não vai admitir eu cobro da prefeitura eu cobrei do governo federal fizemos uma audiência pública lá em Brasília junto da Thalíria Petroni minha companheira deputada federal e agora como deputada estadual mais do que nunca tenho que cobrar do governo do Estado então faça o que você prometeu inicie as obras porque o povo petropolitano está cansado de promessa e todo mundo sabe que prefeitura nenhuma dá conta sozinha prefeitura nenhuma tem saúde tributária orçamentária financeira para fazer obras na quantia de milhões então deputada muito obrigado por essa oportunidade reforço aqui com o povo das cidades que vou continuar lutando por moradia digna por prevenção a tragédias e por política de defesa civil e que bom que essa casa agradeço a todos os deputados aprovou aí a constituição dessa frente parlamentar vamos juntos nenhuma vida menos não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos e a todas uma ótima noite e aí e aí